Blusinha finalizada. Na manguinha eu fiz só uma carreirinha de meio ponto alto. Eu amei o resultado. Fica aí a sugestão dessa videoaula, dessa linda blusa, gente. Ficou muito bonita no corpo. E gostaria de pedir que quem ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva. Ative o sininho de notificação na opção todas e deixe aí aquele joinha aí pra mim, gente. Deixe comentários também, que eu procuro responder a todos. E compartilhem aí nas suas redes sociais. Isso ajuda muito o canal a crescer. Aqui na manguinha, ó, ficou uma carreirinha de pontinho pipoca. Eu agradeço a todos, mas principalmente a Deus, por ter conseguido concluir mais essa videoaula pra vocês. Fiquem todos com Deus e um beijo no coração de todos. Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na videoaula de hoje eu vou ensinar pra vocês uma blusa. Depois, na hora que eu acabar de confeccionar ela, eu vou postar a foto no início do vídeo pra vocês verem como é, como é feita. Eu quebrei a cabeça pra montar essa blusa pra vocês, porque eu vi, eu mesma postei no meu grupo de crochê no Facebook, o Crochetando e Papiando com Rosana, ela tá lá. E eu gostei muito dessa blusa. E eu tenho esses dois novelos aqui da Tomy. Ela vem com 100 gramas cada um, é da Pinguim. Ela é de fibra de bambu, esse fio, né? Ele é de fibra de bambu. É 51% acrílico e 49% de fibra de bambu. Ele vem 220 metros. O tex é 455. E deixa eu ver a cor aqui, ó. A cor é 9618, 9618. Eu tenho dois novelos e meio dele, porque eu fiz uma outra blusa com ele. E no fim eu consegui mais dois. Só que eu não vou mostrar aqui, gente, olha, porque eu já desmanchei bastante pra chegar ao número de correntinhas pra gente começar a fazer essa blusa, tá? Então, é isso aí. Depois eu passo todo o material que vai mesmo, assim, a quantidade de linha, né? Que vai pra esse tamanho. Eu vou usar a minha agulha de crochê de 4 milímetros. Nós vamos precisar de marcadores, tesoura, e eu tenho aqui minha fita métrica, porque depois que eu começar a fazer as correntinhas, eu vou mostrar pra vocês em centímetros quantas quantas correntinhas eu fiz, né, que nós vamos fazer, e quanto deu em centímetros. Desculpa o enrosco aí, gente. Bom, pra começar, nós vamos fazer a laçadinha inicial. Puxo, aperto bem aqui o comecinho, e aqui, gente, eu vou colocar 136 correntinhas. Gente, pra um tamanho menor, o que eu falo pra vocês? Vocês diminuam a agulha, e também pode, você pode diminuir o tex da líquia, pegar uma outra linha, talvez a cleia, tá bom, gente? Porque eu só consegui fazer nesse tamanho. Então, aqui, olha, eu vou colocar 136 correntinhas, e já volto com vocês. Gente, terminei minhas 136 correntinhas. Ah, esqueci de falar uma coisa pra vocês. Essa blusa, a gente começa pelo decote, tá? Pela parte de cima. Então, aqui, ó, a gente vai caminhando, ó, tomando o cuidado de não torcer as correntinhas, tá? Não deixá-la torcida, ó. Vai virando direitinho, ó, até chegar aqui na primeira, que olha como ela torce. Chegou aqui na primeira correntinha, ó, que nós começamos, a gente introduz a agulha, e nós vamos fechar aqui, ó, com um baixíssimo. E vai ficar assim, ó. Até conferir, porque ela tava bem torcidinha. Muito bem, a minha tava certinha. Então, aqui, nós vamos subir duas correntinhas. Vou dar a laçadinha na agulha. Vou vir aqui no primeiro pontinho, vou fazer um meio ponto alto. Laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha aqui, ó, e faço outro pontinho, outro meio ponto alto. E assim, nós vamos contornar a volta inteirinha dela, fazendo meio pontinho alto pra cada correntinha aqui, ó, que você começou, tá? Meio ponto alto, o que que é? Dou a laçadinha na agulha, introduzo a agulha na correntinha, puxo. Eu vou ficar com três laçadinhas na agulha, eu puxo todo mundo junto. Laçadinha na agulha. Venho na agulha, venho na próxima correntinha aqui, não pode pular nenhuma, gente, tá? Porque depois não dá certo a nossa blusa. E puxo todo mundo junto, ó. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo. Puxo, fico com três laçadinhas, puxo todo mundo junto. Laçadinha na agulha, venho na próxima aqui, e fico com três laçadinhas e puxo todo mundo junto. E eu vou fazer pela minha volta toda aqui, e depois eu volto com vocês. Gente, mais uma coisinha aqui também, ó. Quando vocês estiverem fazendo esses pontos, esses meio ponto alto aqui, vocês tomem cuidado, pra que não torça a correntinha também na hora de confeccionar eles, tá? Se não chegando aqui, ó, vai ficar torcido e não vai dar certo. Então, ó, sempre... Olhando pra que fique certinho o seu círculo, né? Nós vamos trabalhar circularmente. Então, sempre de olho no círculo aí, pra ver se as correntinhas não estão torcendo, tá? Tô chegando aqui no final, ó. E aqui eu tenho o meu último pontinho. E aqui eu fecho no primeiro, no segundo, na segunda correntinha aqui, ó. De baixo pra cima, eu fecho com baixíssimo. Tá? Ó, tá vendo? Aí fica certinho. E agora, gente, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos subir três correntinhas, que equivale ao primeiro pontinho alto e mais uma, que é o espaçamento. Então, nós vamos fazer quatro correntinhas, laçadinha na agulha, pulo esse primeiro pontinho, vou no outro e faço um ponto alto. Aqui agora é pontos altos, tá? Uma correntinha, laçadinha na agulha, pulo um pontinho de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, pulo um pontinho de base, venho no próximo e faço um pontinho baixo. Um pontinho alto, ó. E essa carreira toda vai ser assim. Um ponto alto, uma correntinha de espaçamento, um ponto, pula um de base. Uma correntinha de espaçamento, faço um ponto alto, pulo um de base, uma correntinha de espaçamento e um ponto alto. Então, a gente vai alternar toda essa carreira, fazendo um pontinho alto, uma correntinha, pulando um de base, vindo no próximo e fazendo um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um de base, e eu vou circular toda a minha volta assim e já volto com vocês. Bom, gente, tô terminando aqui a minha carreirinha. Fiz a minha correntinha, venho aqui, olha, primeira, segunda, terceira correntinha. Eu introduzo a minha agulha e vou fechar com um baixíssimo. Agora, gente, olha, eu imprimi a blusa que eu vou fazer pra vocês verem, tá? O que nós acabamos de fazer foi essa primeira carreirinha aqui de meio ponto baixo e essa carreirinha aqui, ó, toda de pontinho vazado. Agora, nós vamos começar a fazer essas divisões aqui, tá? Aqui, pra começar aqui, nós temos a divisão aqui de sete quadradinhos. Sete, 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 intercalamos entre eles os pontinhos pipoca. E na manga aqui, ó, aqui ele tem cinco espacinhos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Porém, a minha aqui, eu deixei com quatro. Quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui. Então, eu fiz esse esqueminha aqui pra vocês entenderem melhor. Aqui nós fizemos as 136 correntinhas, fizemos os 136 meios pontos altos, e depois nós fizemos a carreirinha de quadradinho. Tá aqui, ó. Tá? Esses quadradinhos aqui que nós fizemos, se você fizer as 136 correntinhas, eles vão ter que ter 68 quadradinhos, tá? A divisão que eu fiz aqui, pra que dê certo, eu fiz assim, gente. A minha aqui, eu deixei, eu faço quatro, eu deixo o espaço de quatro quadradinhos pra manga, no caso são quatro, faço o ponto pipoca e quatro. Desse lado a mesma coisa, deixei quatro e quatro. E na frente eu coloquei o sete, olha. Coloquei sete, um pontinho pipoca, sete, um pontinho pipoca, sete, um pontinho pipoca. Aí vem as mangas, novamente, sete, um pontinho pipoca, sete, um pontinho pipoca. E assim nós vamos fazendo, vocês vão entender no decorrer da execução. Gente, pra diminuir, o que que eu falo pra vocês? Vocês fazem aqui, olha. Como eu fiz esse esqueminha, vai ser mais fácil pra vocês. Ao invés de vocês colocarem sete, sete, sete aqui, sete, 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 vocês podem colocar seis. Seis, 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 seis. Quatro, 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 quatro. Aí, no caso, ficaria assim, ó. Seis, doze, dezoito. Aqui também, olha. Seis, doze, dezoito. Com oito de cada lado aqui, são dezesseis. Então, vocês vão fazer assim, ó. Oito, oito, dezesseis, sete, dois, nove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Sobe dois, dois, três, quatro. Vai ter que ter cinquenta e dois. Ao invés de ter sessenta e oito quadradinhos, vocês vão fazer cinquenta e dois, tá? Mais os dez aqui, ó. Um, dois, que são os pontos pipoca. Mais dez, são sessenta e dois. Pra vocês saberem o número de correntinhas que vocês têm que fazer, vocês multiplicam sessenta e dois por dois. Duas vezes dois, quatro. Seis vezes dois, doze. Aí, vocês vão ter que começar com cento e vinte e quatro correntinhas. E pra aumentar também, gente. Aqui, olha. Oito, oito, oito. Aqui pode por cinco, 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 oito, oito, oito. O mesmo esqueminha. Vocês somam aqui, somam aqui, aqui, aqui. E com as dez, com essas dez marcações aqui que eu fiz, que representam os pontos pipoca, que são dez. Aí, vocês somam tudo. Vê o número de quadradinhos que vai dar. E faz vezes dois pra ver quantas correntinhas vocês vão começar. Ok, gente? Qualquer dúvida aí, vocês deixam nos comentários. Que eu tento tirar todas as dúvidas. Então, aqui, ó. Nós vamos começar. Vamos começar pela parte da manga aqui, gente, olha. Então, aqui, nós vamos começar a fazer. Praticamente, é aqui atrás que nós vamos começar a fazer, tá? Então, nós vamos vindo aqui pra cá. Então, aqui, olha. Eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Que vai ser o meu ponto alto aqui, tá? Dentro do espacinho de uma correntinha, nós vamos fazer assim. Vou colocar três pontinhos altos. Um, dois. Que é o pontinho pipoca que a gente tá fazendo. E três. Eu viro o meu trabalhinho aqui, ó. Eu conto esse primeiro, o segundo, o terceiro. Eu vou introduzir a minha agulha. Não é no ponto alto, tá, gente? Vou introduzir a minha agulha. Vou puxar aqui, vou fechar. Fechei. Eu viro aqui. E na próxima... No próximo ponto alto aqui, ó. Eu faço uma... Correntinha. Então, aqui, ó. Eu fiz o meu primeiro ponto pipoca. Se alguém fizer o pontinho pipoca de outro jeito, pode fazer. Não tem problema, tá? Eu achei mais fácil assim. Aí, a gente dá uma acertadinha nele, ó. Ele já fica bem elevadinho. Faço uma correntinha. Venho aqui no próximo pontinho alto e faço uma correntinha. E faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Venho no próximo pontinho alto. E faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho no próximo espaço. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui no próximo espaço. E faço um ponto alto. Então, aqui, nós estamos com um, dois, três, quatro. Que é aqui, ó. Tá? Esse daqui, ó. Isso aqui. Esse pontinho aqui, ó. Representa o meu pontinho pipoca que eu fiz o primeiro. Subi um pontinho alto. Fiz o pontinho pipoca. Faço os quatro... Pontinho vazado aqui. Tá? Novamente, venho aqui, ó. No próximo aqui, faço um ponto alto. Dentro do espacinho de uma correntinha. Faço dois pontos altos e três. Gente, o pontinho pipoca, vocês também podem fazer assim, ó. Venho aqui. Tenho um, dois, três. Eu acho meio ruim fazer assim, tá? Eu não gosto muito. Eu prefiro fazer do outro jeito, ó. E aqui, vocês puxam, tá? Por isso que eu não gosto muito. Porque essa linha aqui tá desfiando um pouco. Ó. Aí, vocês acertam ele aqui. E faz um pontinho alto no próximo... Pontinho alto da carreira de base. Então, aqui, olha. Eu já cheguei, tô fazendo esse outro... Aqui, ó. Tô fazendo este outro pontinho pipoca. Tudo esses tracinho grande aqui, ó. É onde a gente vai fazer os pontinhos pipocas, tá? Então, aqui, olha. Eu fiz o primeiro, que é esse daqui. Esse. Fiz os quatro pontinhos vazados. Fiz uma pipoca. E agora, eu vou fazer novamente os quatro pontinhos vazados. Pra isso, eu faço assim. Uma correntinha. Laçadinha na agulha, pulo, né? O espacinho vem e faço. Um. Faço uma correntinha. Dois. Faço uma correntinha. O terceiro pontinho vazado. E o quarto pontinho vazado, tá? Então, aqui, ó. Fiz mais um, dois, três, quatro. Vou fazer mais uma... Um pontinho pipoca, que seria agora aqui, ó. Tá? Tô che... Olha, fiz lá atrás. Fiz esse daqui. E agora, eu vou fazer esse daqui. Tá? Que é aqui, ó. Agora, nós vamos fazer esse daqui, ó. Tô fazendo bem devagarzinho, que é pra vocês entenderem, viu, gente? Agora, novamente, aqui, eu faço um... Dentro do espacinho de uma correntinha, eu faço um, dois e três. Viro o meu trabalhinho. Pulo um, dois e venho no meu terceiro pontinho. Puxo e faço um pontinho pipoca. Puxo bem, pra ele ficar bem firme. Viro, arrumo o meu pontinho pipoca. Laçadinha na agulha, venho no próximo pontinho aqui alto. E faço um pontinho alto. Então, gente, eu acabei de fazer esse daqui, que é esse daqui. Tá? Agora, nós vamos começar a fazer a parte da frente da blusa, ó. Agora, aqui, nós vamos ter que deixar sete. Faz um pontinho pipoca, mais sete. Faz um pontinho pipoca, mais sete. Então, vamos lá. Então, ó. Primeiro. Uma correntinha. Pulo esse espacinho e venho no próximo pontinho alto. Faço um pontinho alto. Uma correntinha. Um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento. Um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento. Um pontinho alto. Deixa eu ver quantos que eu já fiz, que eu não contei. Um, dois, três, quatro, cinco. Falta mais dois. Uma correntinha. Uma correntinha. Um pontinho alto. Gente, vocês podem usar qualquer fio, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais um. E o sétimo quadradinho, que é o da parte da frente. Ó. Tá vendo? Olha, vai ficar maiorzinho do que o da manga. Então, aqui, novamente, nós vamos fazer. Três pontinhos altos dentro do espacinho de uma correntinha. Viro o meu trabalhinho. Venho aqui no terceiro pontinho, ou no primeiro que eu fiz, né? Introduzo minha agulha. Puxo aqui atrás. Aperto bem. Viro novamente o trabalhinho. Fiz mais um pontinho pipoca. Novamente, nós vamos fazer uma correntinha. Não. Não vai fazer nenhuma correntinha aqui, não, gente. Aqui, a gente faz mais um pontinho alto aqui, ó. No pontinho alto seguinte. Acerta bem o pontinho pipoca, ó. Novamente, uma correntinha. Novamente, a gente vai fazer mais sete espacinhos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já fiz esse. Agora, nós vamos fazer esse aqui, ó. Novamente, três pontinhos altos. Dentro do espacinho de uma correntinha. Para fazer mais um pontinho pipoca. Viro o trabalhinho. Puxo. E puxo. Viro de volta, né? Para acertar a pipoquinha aqui. Um pontinho alto aqui, ó. Agora, gente, nós estamos caminhando aqui, ó. Tá? Nós estamos nesse espacinho aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Nós vamos começar a fazer a próxima manga, ó. Ainda vamos fazer mais sete... Mais sete quadradinhos desse daqui. Então, uma correntinha. Venho pro próximo. Faço uma correntinha. Venho pro próximo. Faço um pontinho alto. Uma correntinha. Pontinho alto em cima de pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento. Um pontinho alto. Em cima de pontinho alto. Essa linha aqui, eu desmanchei. Nossa, ela fica... Complicada de trabalhar. Um pontinho alto... Em cima do pontinho alto. Vamos ver quanto tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Falta dois ainda. E o sete. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cheguei aqui, gente, ó. Agora, nós vamos fazer a partinha de novo das mangas, tá? Com quatro quadradinhos cada uma. Separada aqui por um pontinho pipoca. Então, vamos lá. Então, aqui, novamente, eu faço um pontinho pipoca. Um, dois, e três. Viro o trabalhinho. Puro um, dois, venho aqui no terceiro. Puxo, faço meu pontinho pipoca, viro. Acerto bem ele. Um pontinho alto no próximo pontinho alto da carreira de base, né? Agora, aqui, faço uma correntinha. Faço meu primeiro quadradinho. Uma correntinha. Vou pro segundo quadradinho. Tô formando o segundo quadradinho, ó. Uma correntinha, vou pro terceiro quadradinho. Uma correntinha e vou para o quarto quadradinho. Então, aqui, gente, ó. Olha, formei. Um, dois, três, quatro. Agora, eu vou fazer essa carreira aqui, ó, da manga, ó. Tá? Que é essa daqui, ó. Agora, vou fazer o pontinho pipoca novamente. Então, eu faço um, dois, três pontinhos altos no espacinho de uma correntinha. Viro o trabalhinho, venho aqui no primeiro pontinho alto que eu fiz, sem ser aquele que é em cima do ponto alto. Então, fecho meu pontinho pipoca, acerto, laçadinha na agulha, venho aqui e faço mais um pontinho alto. Agora, nós vamos fazer mais quatro quadradinhos. Então, uma correntinha de espaçamento, próximo pontinho, uma correntinha. Vou no próximo pontinho alto, faço um pontinho alto em cima do ponto alto da carreira de base. Uma correntinha, venho no próximo. Faço um pontinho alto, venho no próximo. Faço um pontinho alto. Então, aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro espaços e aqui quatro espaços. Encerrou a manga, faço outro pontinho pipoca. Que é esse aqui agora que a gente tá fazendo, ó. Viro o trabalhinho, conto o primeiro, o segundo, venho no terceiro aqui, ó. E fecho. Gente, quem quiser fechar pela frente, fecha, porque essa linha que desfia muito é ruim de... Por isso que eu tô fazendo o meu assim. Venho aqui no próximo pontinho seguido do pontinho pipoca, faço um ponto alto. Agora, nós vamos voltar a fazer isso aqui, ó. Esse, esse e esse. Com os pontinhos pipocas aqui no meio, tá? Então, nós vamos fazer agora, vamos partir para mais sete quadradinhos. Então, vamos lá. Uma correntinha, venho aqui e faço um pontinho alto, uma correntinha. Gente, eu não vou parar o vídeo, porque não é difícil de fazer, mas... Às vezes, fica complicado para as pessoas. Então, eu não vou encerrar o vídeo. Eu vou fazer ponto a ponto com vocês, pelo menos nessa carreira. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco... Seis... E sete. Ó, tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou fazer esse daqui, ó. Novamente, três pontinhos altos dentro do espacinho de uma correntinha. Viro aqui, venho no pontinho alto que eu fiz, que foi o primeiro dentro do espacinho. Puxo bem, venho aqui em cima, ó. Faço um pontinho alto. Já fiz esse aqui, agora eu vou partir para esse aqui. Novamente, uma correntinha. Vou para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha. Próximo ponto alto, uma correntinha. Uma correntinha, um ponto alto. Próximo ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Então, tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis e mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais um pontinho pipoca. Três pontinhos altos dentro do espacinho das correntinhas. Viro o meu trabalhinho, venho aqui no primeiro pontinho alto que eu fiz dentro do espacinho. Puxo aqui por trás, ó. E fecho. Viro o meu trabalhinho. Mais um... Pontinho alto. Aí, depois vocês acertam o pontinho pipoquinha, olha, ficam todos bem em relevo. Agora, novamente, nós vamos terminar, ó. E aí, depois vocês acertam o pontinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e o último aqui, ó. Eu faço uma correntinha, venho aqui, olha, um, dois, três, que nós fizemos as três correntinhas pra começar. Introduzo minha agulha na terceira correntinha de baixo pra cima e encerro a minha carreira. Então, aqui, gente, olha, nesse cantinho aqui vai ser a manga, as partes da frente e a outra manga. Bom, gente, a carreirinha finalizada, o que que a gente vai fazer agora? A próxima carreirinha que nós vamos fazer vai ser só de pontinho vazado. Então, aqui eu levanto três correntinhas, que é meu primeiro pontinho alto e uma correntinha de espaçamento. Pulo o ponto pipoca, venho aqui, ó, no ponto alto seguinte e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, olha, para o próximo pontinho e faço um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo as correntinhas, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, venho aqui, ó, no pontinho alto antes da pipoca e faço um ponto alto. E essa carreira, ó, gente, vai ser toda assim. Uma correntinha, pulo o espacinho de uma correntinha, venho no próximo ponto alto e faço um pontinho alto. Gente, essa carreira vai ser toda assim, eu acredito que não tenha necessidade de eu fazer a carreira toda com você, com vocês, né? Porque a próxima carreira a gente vai começar a fazer alguns aumentos. Uma correntinha, venho aqui, ó, tá vendo o pontinho alto antes da pipoquinha? Faço um ponto alto, uma correntinha. Pula um pouquinho aqui, ó, venho no outro pontinho e faço um pontinho alto. E agora aqui, eu vou fazer a minha volta toda assim, sem nenhum aumento, sem nada. Normal, pontinho alto em cima do pontinho alto e todos eles separados por uma correntinha. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Tô encerrando aqui minha carreira, ó, faço uma correntinha pra encerrar. Venho aqui, eu tenho uma, duas. Na terceira correntinha contada de braço pra cima, eu introduzo minha agulha e fecho com baixíssimo. Gente, agora aqui, aonde você termina aqui, ó, é aonde tem o primeiro bloquinho que nós fizemos de pontinho pipoca. Então, aqui, ó, aonde você termina, você coloca um marcador, tá? Deixa eu pegar mais marcador aqui. Então, gente, aqui, ó, aonde você terminou a carreirinha, coloca um marcadorzinho que nós vamos começar a fazer os aumentos a partir daqui. Então, eu coloquei nessa pipoquinha que eu acabei, eu pulo essa aqui que é o meio da manga, venho aqui, ó, e coloco um marcadorzinho aqui também, mas é pra mim me situar, né? Não perder onde são os aumentos. Então, aqui nós vamos fazer aumento, nós vamos fazer aumento aqui, nós vamos fazer um aumento aqui e um aqui, tá? O marcador é mais pra gente não esquecer de fazer os aumentos. Aí, eu venho aqui na outra manga, pulo sete, pulo sete, pulo sete, agora aqui. Aqui, ó, são as pipoquinhas da manga, ó. Aqui tem, vamos supor, um, dois, três, quatro. Então, aqui, ó, nesse daqui, antes de começar essa pipoquinha, eu coloco o marcador. Passo, pulo essa pipoquinha que eu fiz aqui e venho nessa última aqui na carreira de cima, ó. E eu vou colocar o marcador aqui só pra mim não esquecer que aqui é o meu aumento. Se quiser pôr na frente também pra não esquecer, ó, pode pôr aqui nesse da frente, né? E aqui tá certo. Então, aqui, gente, nós vamos voltar aqui aonde eu parei, tá? Então, aqui eu tenho meu primeiro marcadorzinho. Se quiser pôr um em cada aqui, ó, também pode, põe um aqui e um aqui, ó. Eu vou pôr pra vocês verem só. Põe um aqui, um aqui, deixa eu pegar outro marcador. E aqui também, ó, vocês colocam outro, mas pra não se perder mesmo, né, gente? Uma câmera aqui. Então, nós vamos começar. Bom, aqui, ó, onde eu acabei a minha carreira e aonde tá a minha marcação, que eu tenho que fazer meu primeiro aumento. Tá, ó, meu marcadorzinho tá aqui. Então, aqui eu vou levantar três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto. Eu dou a laçadinha na agulha e no mesmo lugarzinho aqui eu coloco mais um pontinho alto. Então, aqui, ó, nessas correntinhas em que eu acabei a minha carreira, eu faço dois pontos altos em cima desse primeiro, dessas primeiras correntinhas aqui, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Agora, aqui dentro, ó, tá vendo? A pipoquinha tá aqui embaixo, eu vou fazer na mesma, no mesmo espaço. Então, eu subo três pontos altos no espacinho de uma correntinha em cima, na mesma direção da pipoquinha de baixo. Viro, conto um, dois, no terceiro eu introduzo minha agulha. E agora, aqui vão sobrar dois, né, gente? Não esquece. Puxo e puxo. Dou uma apertadinha, viro. E novamente aqui, gente, olha, nesse outro ponto alto, após a pipoquinha, nós também vamos fazer um aumento. Então, eu faço um ponto alto, laçadinha na agulha e no mesmo lugar eu faço outro ponto alto, tá? Então, ficou nessa parte da manga aqui, dois pontos altos que eu aumento, as pipoquinhas e dois pontos altos. Agora, aqui, ó, eu vou seguir normalmente, sem nenhum aumento, até chegar na mesma direção da pipoquinha do meio. E minha linha tá acabando e essa danada tá formando o nó. Cheguei aqui, ó, no mesmo ponto alto, né, na direção do mesmo ponto alto que nós fizemos a primeira. Então, ficou aqui, olha, um, dois, três, quatro buraquinhos novamente. Aqui dentro, esse aqui eu não vou fazer nenhum aumento, aqui eu faço novamente três pontos altos normal dentro do espacinho de um ponto alto. Não faço aumento nessa parte da manga aqui, que é o meio, tá, gente? Viro, venho aqui, fecho minha pipoquinha, viro meu trabalhinho, laçadinha na agulha, venho no próximo pontinho alto e faço um pontinho alto normal. Então, não se esqueçam que esse detalhinho da manga aqui, que é o meio da manga, ó, não tem nenhum aumento. Uma correntinha, venho pro próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. O número de fãs, de uma pra, de um bloquinho pra outro vai ser igual. Então, aqui, olha, um, dois, três, quatro. Agora, aqui, ó, tô com o meu marcador. Então, eu dou a laçadinha na agulha e no mesmo lugar que eu fiz esse pontinho alto, eu faço outro ponto alto. Fiz outro aumento aqui no início da outra manga. Novamente, aqui dentro, eu faço os três pontos altos pra fazer o pontinho pipoca. Viro. Venho aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, lembrando que esse aqui vai sobrar dois. E puxo a minha pipoquinha. Volto, novamente aqui, eu faço dois pontos altos. Então, aqui, ó, eu já fiz o outro aumento na manga. Vou tirar esses dois daqui. E vou passar lá pra outra manga, ó. Então, aqui, eu vou colocar um aqui, que é o primeiro aumento que eu vou ter que fazer. E aqui, ó. Mas é pra vocês não se perderem, né, gente? Olha. E agora, coloquei aqui e coloco nesse ponto alto aqui também, onde a gente vai ter que fazer os aumentos. O restante agora, ó, eu vou seguir igual. Fazendo uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E aqui, gente, eu vou fazer, caminhar até aqui. Aqui, novamente, eu faço um pontinho alto, três pontinhos altos dentro do espacinho de uma correntinha, que é o ponto pipoca. E um pontinho alto. Sigo fazendo aqui, chego aqui, faço igual, nada de aumento, tudo igual. E caminho até aqui. A hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês. Gente, eu só voltei aqui, né? Olha aqui, então, o nosso aumento, só pra mostrar pra vocês mesmo. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora, aqui, é hora de eu fazer outra pipoquinha. Então, eu venho aqui, ó, não fiz nenhum aumento, que essa parte, ou é a parte da frente ou das costas, né? Viro aqui, venho no terceiro aqui, faço e fecho. Volto. Faço um ponto alto em cima do ponto alto, que faz parte da pipoquinha, né? Vou acertando as pipoquinhas aqui. E novamente, tá bom, gente? Agora sim, eu volto, só hora que eu fizer o próximo aumento. Bom, gente, tô chegando aqui, ó, na minha marcação, faço minha correntinha. Aonde tá o pontinho alto aqui, antes da pipoquinha aqui dessa carreira anterior, né? Anterior seria essa, nessa carreira aqui. Então, eu venho aqui, ó, em cima do ponto alto, eu faço dois pontos altos. Tá? Fiz o meu primeiro aumento da manga. Dentro do espacinho de uma correntinha, eu vou fazer a pipoca. Viro aqui, venho primeiro, segundo, terceiro, não esquecendo que aqui tem que sobrar dois pontinhos. Viro o meu trabalhinho, e em cima do próximo ponto alto aqui do lado da pipoquinha, novamente mais dois pontos altos. Ó. Agora, aqui, eu faço uma correntinha. Pontinho alto em cima de pontinho alto. Uma correntinha. E aqui, eu vou trabalhar essa partinha aqui do meio, ó, sem aumento nenhum, nessa pipoquinha, nessa aqui do meio. E quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer o aumento, novamente. Gente, cheguei novamente aqui, ó, onde tá o meu marcadorzinho, tá vendo? Então, aqui em cima, eu vou colocar dois pontos altos, ó, em cima do primeiro ponto alto aí da carreira anterior, tá? Ó, o meu marcador tá aqui. No vãozinho, eu coloco três pontos altos pra fazer a minha pipoca. Vem aqui e conto um, dois, três, aqui também vai sobrar dois pontos altos ali no canto, que são os dois pontos do aumento. Laçadinha na agulha e novamente aqui em cima do meu marcador, dois pontos altos. E agora, eu caminho tudo normal até chegar lá onde eu vou. Agora, aqui, gente, olha, é a outra parte. E agora, que eu vou caminhar normal, vou fazer aqui um pontinho pipoca, aqui um pontinho pipoca. E chegando aqui, eu uno na terceira correntinha pra encerrar a carreira, porque aqui, ó, nós já iniciamos com os dois pontinhos. Tá ok? Mas eu volto aqui pra gente terminar a carreira. E aqui é tudo normal, sem nenhum aumento. E aqui, gente, tô acabando a minha carreira, ó. Faço minha correntinha, conto uma, duas, na terceira correntinha de baixo pra cima. Eu introduzo minha agulha, puxo e encerro a minha carreira com um baixíssimo, tá? Agora, aqui, gente, que nós começamos, nós fizemos os dois aumentinhos, não fizemos? Até vocês quiserem passar o marcador pra cá, pra não esquecer, ó. Aqui, ó, tem um aumento, aí vocês vão colocando os marcadores em todos os aumentos. O que que a gente vai fazer aqui? Presta atenção. Eu subo três correntinhas, mais uma de espaçamento e venho aqui, ó, no segundo ponto. Tá? Ó, fiz um quadradinho aqui, ó. Tá vendo? Fiz em cima das correntinhas as correntinhas, uma correntinha de espaçamento, no caso aqui, quatro correntinhas. E no próximo pontinho alto, que é os dois juntos aqui do aumento, eu fiz outro ponto alto. Uma correntinha, venho aqui e faço um ponto alto. No primeiro ponto alto aqui, olha, gente, que aqui também tem dois, ó, tá vendo? Eu já fui direto ali, mas não é nesse primeiro aqui, ó. Faço uma correntinha e venho aqui agora, assim, no próximo e faço outro ponto alto. Olha como que ficou. Aqui ficou tipo um Vzinho, né? O espacinho e um. Nós vamos seguir agora fazendo uma correntinha e um ponto alto. Ó, faço a correntinha, venho no próximo, faço um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha no próximo, um ponto alto, uma correntinha. Aqui, ó, é a pipoquinha do meio da manga. Aqui a gente não fez aumento, a gente faz igual, ó. Tá vendo? Fiz um pontinho alto só no pontinho alto, faço uma correntinha, eu pulo a pipoquinha e já venho no próximo. Uma correntinha. Ponto alto em cima de ponto alto, uma correntinha. Aqui, ó, e agora nós já estamos chegando na próxima poquinha com o aumento. Ó, uma correntinha. E aqui, gente, olha, tá os dois pontinhos altos que nós fizemos do aumento, ó. Então, eu venho aqui no primeiro, faço um ponto alto, uma correntinha e volto aqui no segundo ponto e faço outro ponto alto. Faço uma correntinha, pulo a poquinha que venho no ponto alto seguinte, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha. E agora é assim, um ponto alto, uma correntinha de espaçamento e um ponto alto no ponto alto seguinte da carreira anterior. Aqui eu vou fazer tudo assim. Quando chegar aqui, ó, a gente faz a mesma coisa, ó, tem os dois pontinhos de aumento. Faço um ponto alto aqui, uma correntinha e outro ponto alto aqui. Faço uma correntinha, pulo a pipoca, venho aqui. No primeiro pontinho faço um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Mas a hora que eu chegar nesse aumento aqui, eu volto com vocês. E aqui é tudo igual. É um ponto alto separado por uma correntinha e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, formando todos os quadradinhos novamente, tá? Aqui nessa carreira a gente não vai trabalhar a pipoquinha. É só mesmo os quadradinhos. Então, deixa eu falar aqui pra vocês. No desenho, ó, eu não sei se dá pra vocês perceberem, mas, ó, é uma pipoquinha, uma carreira vazada. Uma pipoquinha, uma carreira vazada. Uma pipoquinha, uma carreira vazada. Então, vai ser sempre assim. E os aumentos que a gente vai fazer, ó, são todos aqui, ó. Aqui e lá atrás. Aqui, ó, e lá atrás. Tá? Então, a gente vai fazer o aumento aqui nas pipoquinhas, dois, ó. E em cima deles os outros aumentos, tá? Eu vou fazer mais essa carreirinha aqui. Porque por enquanto é igual. Aí, quando chegar aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui já tem outra carreirinha de pontinhos e aqui também. Deixa eu ver se eu consigo contar onde começa aqui, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Na décima primeira carreira, a gente vai incluir mais uma pipoquinha aqui, mais uma pipoquinha aqui, ó. Tá? Mas daí eu volto com vocês. Bom, gente, olha, tô chegando aqui, ó. Aqui eu tô com meus dois pontinhos altos aqui, tá vendo? Que eu fiz o aumento. A gente faz uma correntinha. Vem aqui, ó, no primeiro pontinho alto. Faço um pontinho alto. Uma correntinha. Venho no segundo pontinho alto aqui. Faço um ponto alto, uma correntinha, pulo o pontinho pipoca, venho aqui no próximo ponto alto, ó. Faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, aqui, ó, a gente vai fazendo esses aumentos, é a abertura da manga. Então, aqui eu faço uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo, uma correntinha. Esse pontinho pipoca é o meio da manga, né? Não tem aumento, ele vai ficar bem em cima do ombro, venho no próximo, faço um pontinho alto, uma correntinha, laçadinha na agulha, pontinho alto sobre o pontinho alto, separados todos por uma correntinha. Uma correntinha, e aqui, ó, novamente o aumentinho, ó. Tenho dois pontinhos altos aqui, então, eu faço a laçadinha, venho no primeiro pontinho alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo, faço um pontinho alto, uma correntinha, vou pular o meu pontinho pipoca, venho aqui, ó, no próximo pontinho alto, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E agora, eu continuo tudo igual, até terminar a minha carreira. Vou fazer toda essa parte aqui, ó, que é tudo igual, é quadradinho em cima de quadradinho. Aqui em cima dessa pipoquinha, não faço nada, faço um quadradinho em cima dessa também, porque agora vai ser sempre assim, gente. Até a décima primeira carreira, mais ou menos, vai ser uma carreira de ponto vazado, uma de pipoca, uma de vazado, uma de pipoca. E com todos esses aumentos que a gente fez aqui dos lados na manga, tá? Eu vou terminar essa carreira aqui, aí depois eu volto com vocês, pra finalizar ela, começar a próxima, e depois eu dou sequência aqui, vou dar uma boa adiantada, até a décima carreira, até a décima carreira, nós vamos incluir mais uma carreirinha de pipoca aqui, ó, que nem eu falei, mais uma carreirinha de pipoca aqui, mais uma aqui, tanto na frente, quanto na parte de trás. Não é nada difícil, mas nós vamos ter que incluir essa carreirinha aí de pipoquinha. Aqui, olha, gente, tô em cima da pipoquinha da parte ou da frente ou das costas, normal, sem nenhum aumento. Os aumentos vão ficar só nas mangas mesmo, né, no início e no final. E é isso aí, daqui a pouquinho eu volto com vocês e a gente vai fazer a próxima carreira, que é de pipoquinha, e depois é só repetição. Finalizando a carreira aqui, ó, aqui eu tenho uma, duas, na terceira correntinha, eu finalizo com um baixíssimo. Novamente aqui, eu faço três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Seguindo aqui, gente, eu fiz meus três, minhas três correntinhas e uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha. Agora, aqui, ó, é o espacinho que nós temos pra fazer o outro ponto pipoca. Então, nesse primeiro ponto alto aqui, eu vou introduzir a agulha, vou fazer um ponto alto, e novamente, o outro ponto alto, que é o nosso aumento. Tá? Então, olha, já ficou um aumento aqui. Aqui dentro eu vou colocar os três pontos altos que são do ponto pipoca. Viro o trabalhinho, né, venho aqui, conto o primeiro, o segundo, no terceiro, introduzo minha agulha, puxo, fechando o meu ponto pipoca, dou aquela apertadinha, e novamente, nesse ponto aqui, ó, ao lado da pipoca, eu vou fazer os dois pontos altos que são o meu aumento, no mesmo pontinho. Então, ó, ficou o início, né, as três correntinhas, com uma de espaçamento quatro, vim pro ponto alto antes da pipoca, fiz os dois pontos altos, fiz a pipoca, e no próximo ponto alto, no seguinte, eu fiz os dois pontos altos no mesmo ponto, uma correntinha, e eu venho aqui, ó, nesse pontinho, e faço um ponto alto. Então, gente, olha, ficou assim. Agora, eu sigo, uma correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto. Próxima correntinha, né, uma correntinha, no ponto alto seguinte, um ponto alto. Gente, sempre que tiver aqui, ó, a pipoquinha, nessa carreira seguinte, vocês não podem esquecer de trabalhar ela também. Olha, aqui, como é o meio da manga, não vai ter aumento, então, é um ponto alto no ponto alto, e aqui dentro do espacinho, meus três pontos altos pra formar a pipoca. Viro o trabalhinho, aqui eu conto um, dois, no terceiro, introduzo minha agulha e puxo um baixíssimo, dou a puxadinha pra poquinha ficar bem fechadinha, laçadinha na agulha, venho no próximo ponto alto, e faço um ponto alto. Então, nessa aqui do meio, a gente não vai fazer aumento. Nós só vamos fazer aumento nessas próximas aqui, ó, que é na próxima aqui, que é a manga, tá? Então, vamos lá. Eu não vou dar corte aqui no vídeo, que é pra que vocês não tenham dúvidas, tá? Pelo menos nessa parte da manga. Então, aqui é ponto alto em cima de ponto alto, todos separados por uma correntinha. E aqui, ó, nós já estamos chegando perto dela, ó. Uma correntinha, e aqui, ó, já é o pontinho que nós vamos fazer o aumento, ó, tá vendo? Então, eu venho nesse pontinho aqui, porque nesse próximo espacinho aqui, eu já vou fazer a pipoca. Eu venho aqui, e aqui eu faço dois pontos altos no mesmo pontinho. Dentro do espacinho, os três pontos altos da pipoca. Viro, conto aqui, ó, no primeiro, no segundo, no terceiro, eu fecho a minha pipoquinha com baixíssia. Dou aquela puxadinha bem fortinha, e nesse pontinho alto seguinte aqui da pipoca, a gente vai fazer dois pontos altos. Tá? Então, agora aqui, ó, eu vou fazer a correntinha e venho naquele pontinho. Agora aqui, gente, vai ser sempre um ponto alto separado por uma correntinha, e a hora que eu chegar aqui nessa pipoquinha, eu vou fazer as três pipoquinhas sem nenhum aumento. Nessa daqui também, e quando eu chegar nessa daqui, ó, que é a da parte da manga, eu volto com vocês, tá bom? Tá bom? Porque aqui é tudo normal, é uma correntinha, um pontinho alto. Uma correntinha. E assim, eu vou fazer até chegar lá na outra manga, tá bom? E depois eu volto com vocês, ó, porque é uma manga, ó. Ela já tá começando a dar o formatinho. Gente, tô chegando perto da minha pipoca de novo, e o ponto alto, antes de chegar nela, é esse aqui. Então, nós vamos trabalhar... Aqui, tudo ponto alto separado por uma correntinha, e nesse ponto alto aqui, que antecede a pipoquinha, nós vamos fazer o aumento, colocando dois pontos altos no mesmo lugar. Porque essa parte aqui, agora, é da manga, ó, eu fiz toda essa parte da frente, e essa parte aqui, agora, nós vamos começar a manga. Agora, aqui dentro, eu faço os três pontos altos pra confeccionar a pipoquinha. Conto um, dois, três. Fecho com baixíssimo. Acerto a minha pipoquinha. E nesse ponto alto seguinte aqui, ó, nós vamos fazer, novamente, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, aqui, ó, nós fizemos outro aumento, ó, dois pontos, a pipoquinha, dois pontos. Uma correntinha, vem aqui, ó, naquele pontinho que nós fizemos anterior lá, que é o ponto quadradinho, né, ó. E agora, eu sigo ponto alto... Em cima de ponto alto. Aqui, ó, nós estamos chegando perto da pipoquinha que vai ficar no meio do braço, né, que é aquela que fica no ombro. Então, aqui, ó, eu faço um ponto alto só. Ó, não faço nenhum aumento aqui, tá, gente? Porque é essa daqui, ó. Eu não sei se dá pra vocês perceberem, ó, mas é essa daqui, ó. E essa daqui, essa e essa daqui, ó, a gente não faz aumento, tá? Então, aqui, a gente faz os três pontinhos normal, ó, os três pontinhos altos. Vira aqui, ó, fecho com baixíssimo, formo a pipoquinha. Laçadinha na agulha, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Acerto a pipoquinha, né? Uma correntinha, uma correntinha, pontinho alto em cima de pontinho alto. E agora, nós vamos chegar perto da outra pipoquinha que tem o aumento. Então, aqui, gente, nós vamos trabalhar até esse ponto alto aqui normal. Uma correntinha, um pontinho alto. Uma correntinha, e agora nós chegamos na correntinha da pipoquinha. Então, aqui, ó, eu faço um ponto alto e outro ponto alto no mesmo lugar. Venho aqui no espacinho e faço os três pontos altos da pipoquinha, do ponto pipoca, né? Viro, conto um, dois, três. No terceiro, introduzo minha agulha, puxo, puxo bem a pipoquinha, laçadinha na agulha. Agora, venho no próximo ponto alto, após a pipoquinha e faço mais dois pontos altos que é o nosso aumento. E agora, aqui, ó, eu caminho tudo igual. Uma correntinha, um pontinho alto. Eu vou terminar essa parte aqui, que agora é só seguir normal, sem nenhum aumento, sem nada. Até finalizar essa carreira aqui. Aí, eu volto com vocês com o início da próxima. E aí, depois, até a décima carreira, décima primeira. Depois, eu vou contar direitinho aqui. Eu vou fazer a minha, né? Vou adiantar. E depois, eu volto com vocês. Mas, eu vou fazer, vou terminar essa. E vou iniciar a próxima. Gente, vocês não se esqueçam sempre de verificar se vocês estão fazendo as pipoquinhas, tá? Porque eu mesma já passei, acho que umas duas pipoquinhas aqui retas sem fazer. E depois, eu precisei voltar, desmanchar e voltar. Nessa que a gente faz só os pontos quadradinhos, tá? O que a gente, às vezes, tá fazendo, tá com a cabeça em outro lugar. A hora que eu vi, eu passei a pipoquinha reta. Então, aqui, ó. Que pode ser tanto a frente quanto a parte de trás, né? É tudo normal, ó. Aqui é o pontinho alto antes da pipoquinha. Como não tem aumento, eu faço normal os três pontos altos dentro do espacinho. Esse aqui, gente, aquele restinho de linha que eu tinha, eu dei uma organizada nele. Mas, o danadinho vem vindo juntinho. Então, aqui, ó. Fecho meu ponto pipoca. Dou aquela apertadinha básica, né? Laçadinha na agulha no ponto alto seguinte, um ponto alto. Tá bom, gente? Já, já eu volto com vocês. Gente, estou finalizando a carreira aqui, ó. Venho na primeira, na segunda, na terceira correntinha, introduzo a minha agulha, puxo e fecho com baixíssima. Agora, nós vamos iniciar a outra carreira que é só de pontinhos vazados. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto e os dois pontinhos aqui, gente, do aumento. Eu faço três correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto. Uma correntinha de espaçamento, venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho nesse outro pontinho alto aqui, ó, que antecede a pipoquinha e faço um ponto alto. Então, ó, ficou assim. Aqui onde eu comecei, um ponto alto no primeiro ponto que eu fiz do aumento e um ponto alto no segundo ponto do aumento, todos separados por uma correntinha. Faço uma correntinha, pulo a pipoquinha aqui, ó, e venho no primeiro pontinho alto que eu fiz após a pipoquinha, ó. Introduzo minha agulha, faço um ponto alto, uma correntinha, venho no próximo ponto alto que eu fiz do aumento, introduzo minha agulha e faço um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. E, gente, agora vai ser tudo assim, tá? Essa carreira vai ser toda assim e chegando aqui também, ó, eu faço um ponto alto aqui, uma correntinha, um ponto alto aqui, uma correntinha, um ponto alto aqui. Uma correntinha, pulo essa pipoquinha, venho no primeiro pontinho alto aqui, faço um ponto alto, uma correntinha, venho nesse aqui, faço um ponto alto, uma correntinha e continuo tudo de volta, tá bom? Bom, agora eu vou fazer assim, gente, por mais, por aproximadamente, acho que eu contei aqui, são 11 carreiras. Eu vou fazer até a décima, que na décima primeira nós vamos fazer outra pipoquinha pra começar essa parte aqui. Então, eu vou dar uma boa adiantada aqui no meu trabalhinho. Aí, depois, eu volto com vocês e aí eu falo pra vocês quantas carreirinhas eu fiz na realidade, tá bom? Então, gente, antes de eu encerrar essa parte aqui, eu queria pedir pra vocês, carinhosamente, que vocês se inscrevam aí no meu canal, quem ainda não é inscrito. Porque eu vejo que tem bastante visualização, ó, gente, aqui não tem o aumento, eu fiz o ponto alto antes da pipoquinha, fiz uma correntinha e vi no ponto alto após a pipoquinha. Eu vejo que tem bastante visualização, gente, sem serem inscritos. Aliás, eu acho que a maior visualização do meu canal são de pessoas não inscritas. Então, me ajude aí, dá uma forcinha, não paga nada. E vocês estão ajudando o canal aí a crescer, dando um ânimo pra gente aí, pra gente continuar produzindo matéria, né? A aula pra vocês, e que a gente faz com tanto carinho, né? Olha, gente, mais um aumentinho aqui, então, vamos lá, vamos fazer esse aqui antes de encerrar. Ó, os dois pontinhos altos do aumento, fiz no primeiro ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, venho no próximo pontinho alto, faço um ponto alto, uma correntinha, vou pular o pontinho pipoca, venho no primeiro pontinho alto aqui, ó, após a pipoquinha, faço um ponto alto, uma correntinha, venho no próximo e faço um pontinho alto, tá bom? Então, agora sim, eu vou parar aqui e depois eu volto com vocês. Bom, gente, voltando aqui com vocês, pra gente começar a fazer essa parte aqui, ó, tá? Que é tanto na frente quanto atrás. Então, aqui, gente, eu fiz, olha, uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas de pontos pipoca, e uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas de ponto vazado. Então, eu fiz um total de onze carreiras pra gente começar a fazer essa partinha aqui, ó, dos lados, tá vendo? Porque até aqui, ó, não tem. Então, eu contei aqui, deixa eu aproximar a câmera, peraí. Então, eu contei aqui, ó, sem contar, né, essas onze carreiras aqui, eu não contei essa primeira carreirinha que a gente fez de meio ponto alto. Então, olha, eu vou contar aqui com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze, ó. Eu tô nessa daqui, ó, que é todo ponto vazado. Agora, nós vamos começar a fazer essa daqui, que já tem uma pipoquinha a mais. Então, o que que eu faço? Lembrando, gente, que essas pipoquinhas, ó, nós vamos fazer a mais. Aqui, aqui e na parte de trás, nos dois lados. Então, nós vamos começar agora a fazer a próxima carreira. Primeiro, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz a minha marcação. Então, aqui, olha, começando aqui. Essa pipoquinha aqui é a da manga que a gente faz o aumento. Então, o que que eu fiz? Eu pulei um espacinho e coloquei um marcador, tá? Essa parte aqui, provavelmente, eu vou usar com as costas. Tá vendo? Aqui, ó, é o centro da manga. E aqui é onde a gente faz os aumentos. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma pipoquinha. Vou fazer aqui os dois pontinhos altos. Uma correntinha e um pontinho alto. E aqui, eu coloquei a marcação que daqui pra baixo, nós vamos começar a fazer aquela carreira de pipoquinha. Vim toda essa parte de trás, vou trabalhar, tá? Chegando aqui, gente, que eu vou começar por aqui. Chegando aqui, ó, o que que eu fiz? Aqui é onde eu vou fazer a pipoca, aqui, ó, com os aumentos. Então, pulo um daqui pra cá e pus a marcação. Que aqui é onde a gente vai levantar a outra pipoquinha. Que seria o que eu tô falando, vamos por essa daqui. Essa parte aqui, tá? Andei toda a manga aqui na parte da... Que a gente caminha para o centro da manga, gente, não tem. Não vai ter pipoquinha aqui, só vai ter essa aqui do meio e aqui nesse canto também não. Faço a pipoquinha do aumento aqui, ó. Pulo um e coloquei mais uma marcaçãozinha. Que agora eu vou levantar essa parte da pipoquinha da frente. Vou trabalhar toda essa parte aqui. E novamente, chego aqui, ó. Cheguei aqui, aqui eu tenho que fazer a pipoquinha do aumento. Então, eu pulei um quadradinho pra cá e coloquei uma marcação. Então, gente, a gente vai ter duas marcações aqui, ó. No lado da frente. E duas do lado de trás. Também. Tá? Que é onde a gente vai começar a fazer... Acrescentar, na realidade, mais uma carreira de pipoquinha. Tá bom? Então, aqui, ó. Vou desmanchar aqui pra começar com vocês a carreira. Ó, eu encerrei a minha carreira aqui. Eu vou fazer três correntinhas. Que vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto. E uma correntinha de espaçamento. Venho na próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui no próximo pontinho alto, ó. Aqui tá a minha marcação. Na onde tá o espacinho de uma correntinha. Tá bom, gente? Então, aqui eu vou fazer um ponto alto normal. Tá? Agora, aqui, aonde eu coloquei a marcação. Nós vamos colocar três pontos altos aqui dentro. Um. Dois. E três. Viro o trabalhinho. Conto o primeiro, o segundo, o terceiro. E fecho a minha pipoquinha. Tá? Então, aqui, ó. Eu tô fazendo... A primeira pipoquinha. Que vai ser, pra mim, da parte de trás. Porque é onde eu começo. Então, eu vou deixar... Vai ser assim, gente. Deixa eu mostrar aqui, mais ou menos, pra vocês. Ó. Como a parte do... Da emenda, eu deixo sempre pra trás. Então, nós estamos aqui, ó. Aqui, eu já levantei a... A carreira da pipoquinha que vai descer... Da parte de trás. Aqui, ó. No aumento. Fechei as pipoquinhas. Laçadinha na agulha. Eu venho no próximo ponto aqui, ó. E faço um ponto alto normal. E essa pipoquinha, gente, não vai ter aumento nenhum, tá? Nós vamos só acrescentar... Uma pipoquinha a mais. Deixa eu tirar esse... Nesse marcador aqui, que tá me atrapalhando. Então, aqui, ó. É a primeira pipoquinha da parte de trás. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó. E faço um pontinho alto. Aqui, eu tenho a pipoca que eu faço os aumentos. Então, é laçadinha na agulha. No mesmo lugar, eu faço mais um pontinho alto. Sempre aqui, na parte da manga, nós vamos ter que fazer esse aumentinho, tá? Laçadinha na agulha, venho aqui e faço os três pontos altos. Que é a pipoquinha do aumento. Viro. Venho no terceiro. E fecho a minha pipoca. Puxo bem pra ela ficar fechadinha. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. No próximo pontinho alto. Seguinte, após a pipoquinha, novamente, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, gente, até terminar a manga, aonde você faz o aumento da pipoquinha, é normal, tá? A gente só vai acrescentar uma aqui. Nós vamos correr a manga toda aqui, ó. Tá? E depois, aqui, que é a parte da frente, nós vamos fazer outra pipoca. Vamos lá? Então, aqui, ó. Eu vou normal. Ponto alto em cima de ponto alto. Todos separados por uma correntinha, ó. Não sei se eu vou cortar o vídeo. Pra que fique bem explicadinho. Aqui, ó. Nós estamos chegando na pipoquinha, que é o do centro da manga, tá? Aqui, a gente continua também fazendo ela, ó. Fiz um ponto alto. Na mesma direção dela aqui, ó. Eu vou fazer outra pipoca. Faço três pontos altos. Viro, conto um, dois. No terceiro, eu fecho com baixíssimo a minha pipoca. Viro, laçadinha na agulha. No ponto alto seguinte, a pipoca, um ponto alto normal, tá? Então, essa pipoquinha aqui, ó, é do centro da manga. Essa aqui é aonde a gente faz o aumento. E essa aqui é aonde nós vamos fazer a carreira a mais, tá? Então, aqui, faço uma correntinha. Pontinho alto em cima de ponto alto. E, gente, aqui, ó, na parte de dentro da manga, ó. Nessa parte de dentro da manga, a gente não vai fazer nenhuma carreirinha de pipoca mais, tá? Nós vamos fazer só aqui na frente, ó. E agora, eu tô chegando aqui, ó. Fazendo um ponto alto pra cada ponto alto. Aqui, gente, olha, é o ponto alto que antecede aquela pipoquinha do aumento. Então, aqui, nós vamos colocar dois pontos altos no mesmo ponto alto. Dentro da pipoquinha do aumento do espacinho, eu faço os três pontos altos. Fecho a minha pipoquinha, tá? Do lado aqui, eu coloco mais dois pontos altos, que é o aumento. Agora, aqui, eu vou confeccionar, começar a confeccionar a parte da frente, tá? Então, aqui, nós vamos ter que fazer, ó, aquela carreirinha de pipoquinha a mais, onde tá a minha marcação. Então, eu faço uma correntinha. Ponto alto em cima de ponto alto. E agora, aqui, eu vou fazer o ponto pipoca. Então, eu fiz o ponto alto, não faço nenhuma correntinha e vou fazer a carreirinha de ponto pipoca extra, né? Vamos falar assim, da parte da frente. Fecho. E venho no ponto alto seguinte e faço um ponto alto. Então, gente, vocês têm que lembrar que aonde tem os aumentos, a gente vai fazer normal, tá? Na parte central da manga aqui, a gente não vai fazer nenhuma carreira de pipoca a mais. Nós vamos fazer só na parte da frente, nas duas partes da frente e nas duas partes de trás. Então, aqui, uma correntinha. Ponto alto em cima de ponto alto. E eu vou caminhando, fazendo igual, ó. Aqui, chego aqui, eu faço a minha pipoquinha sem aumento, que é a parte da frente. Aqui, eu faço a minha pipoquinha sem aumento e sigo aqui. Vou chegar aqui na manga, ó, que essa parte aqui vai fazer parte da frente. Aqui, ó, novamente, eu tenho que fazer uma carreirinha extra de pipoquinha. Venho pra cá e faço o aumento normal, tá? Eu vou caminhar aqui, porque aqui não tem nenhuma... Nenhuma modificação. É tudo repetição, né? Ponto alto em cima de ponto alto. E ponto pipoca na direção do ponto pipoca da carreira anterior. Eu vou fazer aqui, a hora que eu chegar ali, eu volto com vocês. Então, gente, ó, aqui tá a primeira pipoquinha da parte da frente a mais. Tô chegando aqui, ó, e eu tô chegando na minha marcação aqui, que é a outra carreira de pipoquinha a mais que nós vamos ter que fazer. Então, eu faço um ponto alto antes da marcação, dentro do espacinho de uma correntinha onde está a minha marcação, eu faço um ponto pipoca com três pontos altos. Viro, fecho a pipoca, faço um pontinho alto no pontinho alto seguinte aqui, ó, tá? Aqui não tem aumento, nessas pipoquinhas que nós vamos fazer a mais, essas carreiras de pipoca a mais, essas não vão ter aumento. Aqui eu faço uma correntinha, eu venho aqui, ó, aqui é o ponto alto que antecede a próxima pipoquinha que a gente vai fazer o aumento. Então, aqui eu faço um ponto alto e no mesmo lugar eu faço outro ponto alto. Dentro do espacinho da pipoquinha eu faço os três pontos altos, viro, né, conto aqui, olha, o primeiro, o segundo, no terceiro, eu fecho minha pipoquinha, laçadinha na agulha no pontinho alto seguinte aqui, ó, mais dois pontinhos altos que é do aumento. Um e dois, tá? Então, aqui, ó, na parte da frente, nessas duas partes aqui, ó, aqui e aqui, nós já fizemos a carreirinha de pipoquinha a mais. Agora, aqui, gente, nós vamos caminhar pro centro da manga, tá? Essa parte aqui, eu sempre falo que é a parte que vai ficar em cima do ombro. Então, aqui, a gente segue normal, nós não vamos fazer mais nenhuma carreira de pipoca, tá? Então, aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, todos separados por uma correntinha. Eu não vou cortar o vídeo pra não ter, assim, dúvida, né, gente? Não ficar muita dúvida, né? Então, aqui, ó, tô chegando na carreirinha de pontinho pipoca do meio da manga, faço o ponto alto em cima do ponto alto. Aqui dentro do espaço de uma correntinha, eu coloco três pontos altos. Laçadinha na agulha, venho no pontinho alto seguinte aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Gente, essa blusa aqui, eu falo que ela, pra pessoas que tá iniciando, é um pouquinho complicado, tá? Então, aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, é a parte do centro da manga. A gente não vai fazer carreirinha extra. Venho aqui, ó. E aqui é o ponto pipoca do aumento. Então, eu fiz o meu primeiro ponto alto e junto eu coloco outro ponto alto. Não pode esquecer disso, gente. Senão, a manga vai ficando apertada. Você não vai dando o formato da pala, né, pra formar a manga. Venho aqui no terceiro, fecho. Gente, esse ponto pipoca que eu tô fazendo assim, porque tá difícil de eu puxar ele pela frente, tá? Mas, se vocês quiserem fazer de outro jeito, do jeito que vocês estão acostumados, pode fazer. Então, aqui, ó, eu introduzo minha agulha, faço o ponto alto seguinte, a pipoquinha, e no mesmo lugar, mais um pontinho alto, que é o nosso aumentinho da manga. Uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Agora, aqui, eu vou terminar a parte de trás. Então, aqui, ó, nós vamos fazer mais uma pipoquinha. Uma carreirinha extra de pipoquinha, né? Então, vamos lá. A gente introduz a agulha aqui, faz três pontos altos. Fecho a pipoquinha. Lembrando que nessa pipoquinha da carreira extra, não tem aumento. Venho aqui, ó, no ponto alto, logo após a pipoca, e eu faço o meu ponto alto normal. Vou tirar isso aqui, que tá me atrapalhando. Então, ficou assim, ó, centro da manga aqui, ó, sem carreirinha extra. Na parte da frente e na parte de trás, uma carreirinha extra de cada lado. Uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Gente, essa blusa aqui já era pra estar no ar já faz tempo, mas eu faz 11 dias que eu tô com uma tontura... que não melhora. Olha o meu braço aqui, gente, eu não sei se vai dar pra vocês verem. Olha, aqui foi de um exame de sangue que eu fiz. Fiz uma ressonância da cabeça com contraste. O lado de cá também tem que eu fiquei na Unimed lá tomando soro. E eu tô com uma tontura, gente, que vocês nem sabem como que eu tô fazendo essa blusa aqui. Meu estômago tá muito embrulhado. Então, aqui, ó, fiz a carreirinha extra, né? Agora aqui, ó, nós vamos caminhando normal. Ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, ó, é a pipoquinha da parte de trás, né? Que como eu vou deixar a parte onde eu começo e termino, pra parte de trás. Aqui, lembrando que não tem aumento nessas, né? Uma correntinha. Como eu falei, gente, eu não vou cortar o vídeo. Porque é uma blusa gostosa de fazer, mas ela requer muita atenção. Como eu falei, iniciantes, pode-se até que acompanhe, que faça, mas é bastante complicada. Eu classifico, assim, de médio pra alto a dificuldade de fazer essa blusa, tá? Então, aqui, ó, mais uma pipoquinha da parte de trás. Pontinho alto após a pipoquinha. E aqui, ó, nós já estamos caminhando pra encerrar a carreira. Como tá acabando, não vou cortar o vídeo. Pedindo pra quem não é inscrito ainda no meu canal, gente, me ajuda aí. Se inscreve, deixa um like aí pra mim, ó, um joinha. Ativa o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. Então, aqui, ó, terminando a carreirinha, fiz uma correntinha. Conto um, dois, no terceiro pontinho, na terceira correntinha de baixo pra cima, encerro a minha carreira, tá? Então, vamos mostrar aqui como que ficou. Então, aqui, gente, ó, dá pra vocês perceberem que aqui, ó, tem a carreirinha extra do pontinho pipoca. Aqui, ó, tem a carreirinha extra de pontinho pipoca. E aqui também, tá? Agora, essa carreira seguinte é mais fácil. É só o pontinho vazado, só não pode esquecer nos aumentos de fazer em cima dos pontos do aumento. Então, aqui, ó, eu começo com três correntinhas, que é o meu ponto alto, e mais uma que é o espaçamento. Um ponto alto. Aqui, gente, olha, em cima da primeira pipoquinha aqui, eu faço, do primeiro ponto alto da pipoquinha, eu faço um ponto alto. Um ponto alto aqui, ó, logo após a pipoquinha, e faço um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, ó, é o aumento. Então, eu pego o primeiro ponto alto do aumento, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no próximo pontinho alto e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo o pontinho pipoca, venho aqui, ó, no próximo pontinho alto que eu fiz após a pipoca, que são dois, tá? Que eu aumento. Faço um ponto alto. Uma correntinha e no próximo pontinho alto, um ponto alto. E assim, eu vou fazer pela volta toda. Aqui, nessa carreira, é só esse ponto vazado. Aqui, segue normal, ó. Pula, faço um ponto alto aqui, uma correntinha pra pular pipoca e outro ponto alto aqui. Sigo um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Aqui, é o aumento. Faço um ponto alto no primeiro pontinho alto do aumento, uma correntinha e um ponto alto em cima do próximo. Uma correntinha pra pular pipoca, um pontinho alto no primeiro pontinho do aumento e um pontinho alto no segundo. Tá bom, gente? Eu vou fazer essa parte aqui, que eu acho que não tem necessidade da gente ficar repetindo muito. E a hora que eu terminar, eu volto com vocês. Estou terminando aqui a minha carreira de pontinhos vazados. Fiz a minha correntinha, contei a primeira, a segunda, a terceira correntinha. De baixo pra cima, que nós começamos a fazer essa carreira. Eu introduzo minha agulha e termino ela com um ponto baixíssimo. Gente, assim tá feita essa nossa carreira. Aqui, vocês já podem ver que a manguinha já tá dando uma forma mais bonita. E agora, gente, o que que eu faço? Eu tiro as marcações dos aumentos, isso pra gente não se perder, tá? Eu venho aqui, ó, no pontinho alto que antecede o ponto de aumento e coloco o marcador. Venho aqui, ó. No próximo pontinho alto aqui, ó. Que vai ser o ponto que eu vou fazer o aumento, eu também coloco o meu marcador. E aqui, gente, pra não esquecer a carreirinha extra que a gente tem que fazer do ponto pipoquinha que a gente vai fazer a mais, eu coloco também. Se vocês quiserem colocar aqui em todos, se tem alguma dificuldade de passar reto, coloca aqui também, não tem problema. Aqui também, ó, vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó, no pontinho alto que antecede o meu aumento, eu coloco um marcadorzinho. E aqui, ó, no ponto alto, depois do meu ponto pipoca, eu coloco o marcadorzinho, tá? Aqui é a parte... Aqui também, ó, a gente pode colocar, ó. Aqui, ó, que é o pontinho pipoca extra, né? Essa aqui é a parte do centro da manga não tem aumento. Aqui, ó, eu coloco um marcador aqui. Um marcador aqui. Isso aqui, gente, é pra gente não se perder, né? E um aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Então, terminei minha carreira aqui, ó. Que essa parte eu vou considerar ela das costas, né? Ó. E agora, a gente vai fazer a carreira que tem as pipocas. Então, vamos lá. Pra começar a minha carreirinha, é as três correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto... E a minha correntinha de separação. Venho aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui, ó, e faço um ponto alto. Tô aqui com o meu marcador. Por isso que é bom colocar o marcador. Aqui, ó, é a carreirinha extra que a gente tem que fazer de ponto pipoca. Tudo normal, sem aumento nenhum, tá, gente? Faço os três pontinhos altos dentro do espacinho de uma correntinha. Venho aqui no terceiro, fecho o meu pontinho pipoca com um baixíssimo. Venho no ponto alto seguinte, né, já após a pipoca e faço o meu ponto alto. Então, aqui, ó, eu já fiz a minha carreirinha de pontinho pipoca extra. Uma correntinha, venho aqui, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha aqui, ó, é onde eu vou fazer o meu aumento. Por isso que é bom a gente colocar sempre o marcador. Então, aqui, eu vou fazer o ponto alto normal e junto dele mais um ponto que vai ser o meu aumento. Dentro desse espacinho, eu faço os três pontinhos altos do ponto pipoca. Venho aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, fecho ele com baixíssimo. Venho aqui, ó, onde tá o meu marcador, aqui tem que colocar mais dois pontos altos. O ponto alto que seria o normal e mais um de aumento, tá? Uma correntinha, agora aqui, ó, é a parte central da manga. Eu não faço nada, só venho aqui e faço o pontinho pipoca e vou até aqui. Aí, ó, que eu chego aqui, eu volto com vocês. Ó, ainda estou trabalhando o centro da manga. Uma correntinha. Uma correntinha. E aqui, ó, é o ponto alto que eu tenho que fazer o meu aumento. Então, eu faço um ponto alto e no mesmo lugar eu faço outro ponto alto. Agora, aqui no ovão, eu faço o ponto pipoca. Viro, conto um, dois, no terceiro pontinho alto eu puxo, fecho a minha pipoca. Viro e novamente, onde tá a minha marcação, eu faço um ponto alto e mais um ponto alto. Tá? Faço uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Aqui, ó, um ponto alto. E aonde tá a minha marcação, novamente, outro pontinho pipoca. Que é a carreirinha extra que nós estamos fazendo. Então, gente, colocando assim as marcações, a gente não se perde. Tá? Agora, aqui eu faço um pontinho alto aqui e sigo tudo normalmente, gente. Vou caminhar aqui, ó, fazendo pontinho vazado. Chega aqui, eu faço o ponto pipoca. Caminho com ponto vazado aqui, ponto pipoca. Caminho aqui com ponto vazado. Chego aqui na minha marcação, faço meu outro ponto pipoca. Faço o pontinho vazado aqui. Venho aqui, já faço meu aumento aqui. Três pontos altos pra fazer o pipoca e mais dois aumentos. Então, vou fazer tudo isso daqui, gente. Depois é a próxima carreira. É a carreira de ponto vazado e assim vai ser. Então, aqui... Aqui consta a carreira que a gente começou, né? De aumentar aqui, ó, o pontinho vazado. Então, vamos lá. A partir da de baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez carreirinhas eu vou fazer, além dessas que eu já fiz, pra gente começar a fazer a separação das mangas. Aí, daqui pra baixo, gente, é bem mais fácil do que essa parte de cima aqui, tá? Então, eu vou fazer do jeito que eu continuo fazendo. Não esquecendo de fazer os aumentinhos aqui, ó, tá? Uma carreirinha de ponto vazado, não esquecendo de pegar os dois pontinhos do aumento. E eu vou fazer a minha aqui, vou dar uma boa adiantada até chegar aqui na cava da... Aqui debaixo do braço, né? Vou provar pra ver se ficou bem em mim, se não tá curto, se não tá apertado. Então, daí, quando eu fizer essa carreira aqui da minha, e eu ver que tá bom, seguindo esse mesmo tamanho também, não sei, eu volto com vocês, tá bom, gente? Gente, a pala da minha blusa já está pronta. Eu provei, coloquei dois, um marcadorzinho aqui pra fechar a manga, provei. Minha manga tá bem justinha, eu gosto, tá? Então, aqui, olha, pra vocês terem uma ideia... De quanto deu a minha pala em centímetros... Deu aproximadamente, gente, olha, 23 centímetros. Agora, nós vamos fazer a divisão das mangas, né? Pra gente, a gente vai separar as mangas. E pra isso, gente, a gente tem que fazer o seguinte, olha. Aqui é onde eu termino a minha carreira. Eu vou vir caminhando, normalmente aqui, aqui eu vou fazer a minha pipoquinha. Eu venho, 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 venho até esse pontinho aqui, ó, alto, que seria o pontinho alto do meu aumento antes da pipoquinha. Coloquei o marcador, tá? Vou pular toda essa manga. Vou vir aqui, ó. Então, aqui tem o primeiro ponto alto, que a gente faz o aumento antes de começar a pipoquinha, tá? Então, a gente coloca o marcador no ponto após a pipoquinha. Tá bom? Então, aqui, a gente coloca o marcador no ponto alto anterior à pipoquinha, tá? Que é onde a gente vai começar. Vou passar por toda essa manga. Vou pular esse pontinho aqui, ó, que é o primeiro que a gente faria o aumento. Aqui seria a pipoquinha. E eu venho colocar o meu marcador nesse daqui. Vou passar por toda a minha frente. Cheguei aqui, ó, no ponto alto anterior à pipoquinha. Coloquei o meu aumento, o meu marcador, desculpa. Vou pular toda a manga, ó, fazendo... A gente vai fazer junto, mas eu tô só dando uma explicação. Fazendo toda essa parte da manga. E venho aqui, ó, e coloco o marcador também após a pipoquinha no ponto alto, tá? Então, as nossas marcações serão essas. E agora, a gente vai começar a fazer a separação das mangas. Gente, antes de eu dar continuidade, eu vou mostrar pra vocês aqui quantas carreirinhas eu fiz pra chegar nessa altura da minha manga. Então, vamos lá. Tirando essa daqui, ó, que é a primeira que nós fizemos de meio ponto alto, nós vamos começar... Eu vou começar a contar pela vazada. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Na décima sétima carreira, eu comecei a fazer a separação das mangas. Em pipoquinhas tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreirinhas de pipoquinha, tá? Então, aqui, ó, eu vou começar a minha carreira normal, ó, três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto e uma de espaçamento. Venho aqui no próximo, um ponto alto. Aqui, gente, a gente pode pôr os marcadores pra não esquecer, porque agora nós vamos trabalhar só as pipoquinhas que vão ficar na frente, tá? Na frente e atrás. Então, vocês colocam sempre um marcadorzinho assim, ó, pra não esquecer que aqui vai uma pipoquinha. Uma correntinha, venho aqui, ó, faço o ponto alto que antecede a pipoquinha. Aqui dentro, eu coloco três pontos altos. Eu só não tinha colocado antes pra vocês não confundirem com a marcação da separação das mangas, né? Viro aqui, venho no terceiro pontinho, fecho com baixíssimo, viro, faço meu ponto alto após a pipoquinha. Até aqui tudo normal, ó, uma correntinha, pontinho alto sobre o pontinho alto. Vou fazer bem devagarzinho. Uma correntinha, o primeiro pontinho que é do meu aumento, uma correntinha e o segundo pontinho aqui, ó, faço uma, um ponto alto. Não vou trabalhar essa pipoquinha aqui da manga, tá? Eu paro aqui, vou pular toda essa parte aqui da manga, ó. E vou vir aqui, faço aqui uma correntinha, tá, gente? Pulei toda essa parte da manga, ó. Vou vir aqui na minha próxima marcação, tá vendo aqui? No pontinho alto após, e eu faço um ponto alto. Então, aqui, ó, eu já defini a minha manga. Aqui, se vocês acharem que a sua manguinha tá meio apertada, a minha tá boa, ó. Tá bem justinha, mas é do jeito que eu gosto. Aí, vocês podem, em vez de colocar uma correntinha aqui, colocar duas, tá? Uma correntinha, e agora? Eu venho no próximo pontinho e faço um pontinho alto. Novamente, aqui, ó, tem aquela carreirinha que nós fizemos de pipoquinha extra. Eu vou colocar o marcador aqui, porque eu não esqueça sempre que eu tenho que fazer uma pipoquinha aí, gente. Porque, pensou, depois de toda a blusa pronta, você vê que você pulou uma pipoquinha? Então, ó, um pontinho alto pra cada pontinho alto da carreira de base. Todos separados por uma correntinha. E agora, aqui, ó, na mesma direção que eu fiz a pipoquinha da carreira anterior, eu faço outra pipoquinha. Viro, venho aqui, ó, no pontinho alto seguinte e faço o meu ponto alto. E aqui, gente, eu vou fazer tudo igual até chegar na outra manga, tá? Não esquecendo de fazer a pipoquinha aqui. E aqui, ó, que agora nós vamos trabalhar essas e essas duas da frente, nós vamos ficar com quatro carreiras de pipoquinha na frente e quatro carreiras atrás, tá bom? Então, eu vou trabalhar até chegar na minha outra manga e eu volto com vocês. Olha, gente, em todos os lugares que eu tenho que fazer a pipoquinha, eu coloco um marcadorzinho, tá? E aqui, pra gente não esquecer, que às vezes a gente fica tão entretida aqui na confecção da blusa que passa reto, né? Então, eu gosto de colocar mesmo. E eu acho que fica mais fácil, a gente não esquece, porque chega ali, tem um marcadorzinho, a gente lembra. Gente, tô chegando perto daquela carreirinha de pontinho pipoca que nós fizemos extra, tá? Então, aqui, ó, coloco os três pontos altos. Fecho a minha pipoquinha, faço pontinho alto no ponto alto após. E agora, eu só voltei, porque nós estamos chegando perto da cava. Uma correntinha, trabalho tudo normalmente aqui, ó. Como se eu fosse seguir a carreira, tá? Tô chegando perto aqui da pipoquinha que seria do nosso aumento. Então, aqui, ó, tá o meu marcador. Eu faço uma correntinha, um pontinho alto bem em cima do marcador. Uma correntinha. Agora, gente, eu vou percorrer toda a manga aqui, ó. Vou pular todo esse espaço. Pulei todo esse espaço. Laçadinha na agulha. Aqui, ó, seria a nossa pipoquinha do aumento, tá? Esse seria o primeiro ponto alto que eu faria os dois pontos altos juntos. Aqui é o vãozinho que eu faria a pipoquinha. Pulo tudo isso, né? Venho aqui, ó, no próximo ponto alto que seria do meu aumento. Vou introduzir a agulha aqui, ó. E vou fazer um ponto alto. Então, aqui, gente, olha, eu já fechei minha outra manguinha. Como eu falei, se vocês acharem que a manguinha tá um pouquinho apertada, aqui é a hora de dar uma soltadinha. Colocar dois ou três pontinhos a mais, tá? Uma correntinha. Esse é o ponto que eu trabalhei, venho no próximo. Faço um pontinho alto. Agora, eu vou tirar daqui, ó. E eu vou pôr em todos os vãos que eu tenho que fazer a pipoquinha, ó. Vou colocar aqui. Aqui. Porque a gente esquece mesmo, gente. Aqui, ó. E depois a gente coloca aqui, tá? Aqui termina a carreira. Desculpa, gente. Tô meio perdida hoje. Gente, como eu já falei, eu tô fazendo um sacrifício muito grande de fazer essa blusa, porque eu não tô bem. Eu ainda continuo com tontura. Não tanto quanto eu tava, mas ainda continua. Mexe muito com o meu estômago. Então, gente, tá muito difícil. Desculpe alguma coisa. Se não tiver legal no vídeo, me perdoem, mas eu não tô bem. Agora, eu marquei pra semana que vem a neuro, pra tentar investigar o porquê dessas... Dessa tontura, né? Dessa tontura, né? Porque eu tava indo no otorrino. Tontura, mas ele falou que deu um pouquinho de sinusite, mas isso não quer dizer que tenha causado a tontura. Tô tomando antibiótico, tudo. Então, aqui, mudando um pouquinho, tirando o foco da doença, vamos focalizar aqui na manga. Então, aqui, gente, olha. Agora, o caminho, normalmente, fazendo os pontinhos pipoca, aonde tem que ser feito. Aonde a gente deixou as marcações, né? Já tô chegando. Não vou cortar o vídeo. Tô chegando aqui pertinho, ó. Então, aqui, ó, é onde eu tenho que fazer a pipoquinha. Eu faço o meu pontinho alto no pontinho alto anterior a ela, e aqui dentro eu confecciono o ponto pipoca. Viro o trabalhinho, venho no terceiro pontinho alto, fecho a pipoquinha. Venho aqui no pontinho seguinte alto, após a pipoquinha, faço um pontinho alto. E agora, gente, acabou os aumentos, tá? Nós vamos trabalhar agora circularmente, ó. Nós vamos trabalhar daqui pra baixo, trabalhando circularmente, até chegar no comprimento desejado. Eu vou fazer mais um pouquinho com vocês. E daí, é só repetir, não esquecer de fazer essas pipoquinhas aqui, tanto da frente quanto da parte de trás. Por isso que eu vou colocando as marcações pra não pular. Porque, gente, você já pensou chegar mais ou menos aqui e ver que pulou uma pipoquinha aqui em cima? Aí tem que desmanchar todo o trabalho mesmo. Então, eu vou terminar essa carreira aqui, a hora que eu estiver acabando eu volto com vocês, vamos para a próxima. E depois é só repetição até lá embaixo. Gente, tô terminando aqui a minha carreira. Faço minha última correntinha, conto uma, duas, na terceira, correntinha de baixo pra cima. Eu introduzo a minha agulha e termino a minha carreira com um baixíssimo. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando. Olha, gente, aqui, ó, é a divisão de uma manguinha. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, essa parte a gente não vai trabalhar por enquanto, depois a gente vai vir só fazer o acabamento. E aqui, ó, é a outra manguinha. Agora, a gente vai trabalhar circularmente, tá? Seguindo, sempre fazendo uma carreira que a gente faz os pontinhos pipoca e uma carreira só de pontinhos vazados, tá? Então, agora, nós vamos trabalhar quatro carreiras aqui, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras da frente e quatro carreiras de trás em pontos pipocas. Então, a gente vai fazer assim agora. Agora, eu vou, essa carreira vai ser a carreira só de pontinhos vazados, gente. Então, eu começo aqui, ó, três correntinhas, que é meu primeiro ponto alto, um espaçamento, venho no ponto alto seguinte e faço um ponto alto. Uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha, aqui tá minha pipoquinha, que é aquela carreirinha extra, venho no ponto seguinte alto e faço um ponto alto. Então, essa carreira, gente, vai ser toda assim. Vai ser ponto alto em cima de ponto alto. Ó, aqui é onde nós fizemos embaixo do braço, tá? Então, aqui, ó, eu faço uma correntinha também, já venho pro próximo pontinho alto aqui, ó. Tá? Ó, e essa carreira vai ser toda assim. Não tem pipoca, porque essa daqui é só a carreirinha de pontos vazados, né? A hora que eu chegar debaixo do outro braço lá, eu volto com vocês, tá bom? Olha como que ficou embaixo do braço. Gente, tô chegando embaixo do braço novamente, ó, que tudo normal. Pontinho alto em cima de pontinho alto, e todos separados por uma correntinha. Tá? Aí, ó, eu volto com vocês na hora que eu estiver encerrando a carreira. E aqui, ó, eu termino a minha carreira. Faço uma correntinha, venho aqui e conto. Um, dois, três. No terceiro, na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima, eu fecho a minha carreira. Gente, essa carreira foi a de pontinhos vazados só. Ó, então, agora, o que que eu faço? Ó, eu tiro o meu marcador daqui, ó. E venho na mesma direção que tá a carreirinha de ponto pipoca, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz um. E a gente passa todos os marcadores aqui, ó. Pra gente não esquecer das pipoquinhas, tá? Vou tirar daqui. Põe aqui. Aqui eu já posso tirar esse marcador da manga, né? Que a manga tá feita. Então, a gente coloca quatro marcadores na frente e quatro atrás. Sempre que acabar a carreira de ponto vazado, vocês dão uma paradinha. E coloca os marcadores na carreirinha de pontos vazados, tá bom, gente? Esse é um conselho que eu dou mesmo. Quem não tem esse problema de passar pelo ponto sem ver, né? Não se distrair, mas eu, às vezes, tô crochetando, tô longe. Então, às vezes, eu vejo e já passei. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Nada mais de aumento, tá? Nada mais de... Nós vamos descer reto a nossa blusa agora. Então, aqui, ó, pra fazer a carreira agora de pontinhos... Com as carreirinhas de ponto pipoca, então, eu levanto três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha. Aqui, ó, eu já tenho o meu pontinho pipoca. Então, eu vou lá. Aqui, ó, eu coloco três pontinhos altos dentro do espacinho de uma correntinha. Gente, eu tô fazendo esse pontinho pipoca assim, porque pra mim é mais fácil de puxar, porque essa linha, ela desfia muito, tá? Na hora que eu puxo pela frente, ele... Ele desfia muito. Então, aqui, ó, a gente vai trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Essa daqui pra baixo, eu acho que é bem mais fácil de fazer, porque não vai ter mais a preocupação do... Do aumento, né? E é só repetição. Uma carreira de ponto vazado, uma carreira de ponto vazado e pipoquinha, tá? Eu vou chegar até na próxima pipoquinha aqui. Ó, já tô chegando aqui na próxima. Aí, aqui não tem correntinha, tá? E aqui dentro, eu coloco os três pontinhos altos. Viro, venho no primeiro, no caso, né? Conto três e faço o pontinho pipoca. Viro o trabalhinho, pontinho alto no pontinho alto após a pipoca. E sigo o meu trabalhinho fazendo tudo igual. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. O que agora é só repetição. E eu volto com vocês pra gente fazer esse barrado maravilhoso que é ele aqui, ó. Tá? Então, olha, a gente vai trabalhar essa carreira, essa carreira, essa carreira e essa carreira de pontinho pipoca na frente e atrás. E toda a carreira, a gente faz uma carreira de ponto vazado e uma de pontinho pipoca, tá vendo? Aqui, ó, que tem um buraquinho, um pontinho vazado, um pontinho pipoca, um pontinho vazado, um pontinho pipoca. E assim a gente vai fazer até o comprimento desejado. Gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês, que essa pala aqui depende muito de pessoa pra pessoa, tá? Pra mim, esse comprimento ficou ótimo da pala. Às vezes, pra vocês que tem a parte de cima maior, precisa fazer mais carreiras, tá? Então, antes de fechar a manguinha, vocês acrescentam mais carreiras aqui pra fazer o tamanho de vocês. Ou diminui, se for muito pequenininha, né? Um tamanho P, vocês diminuam a quantidade de carreiras aqui, tá bom? Antes de fechar a manguinha. Então, gente, eu vou dar continuidade aqui, ó. Olha, aqui já, nessa parte toda, vamos calcular que eu tivesse isso aqui quando eu comecei de linha. Então, foi até agora um novelo. Eu acredito que os dois novelos que eu tenho aqui, dê pra fazer a blusa, tá bom? Eu não vou fazer ela muito comprida, que eu não gosto de blusa muito comprida, mas não vou fazer curtinha. Aí, depois eu volto com vocês pra mostrar o comprimento que eu fiz e quantas carreiras que eu fiz, tá bom? Gente, olha. Já confeccionei a blusinha até o comprimento desejado, ó. Se você quiser fazer sem o barrado que eu vou fazer também, ficou muito bonita, viu, gente? Olha. E agora, nós vamos contar juntas quantas carreirinhas eu fiz no total. Então, gente, a gente vai contar as carreirinhas de pipoquinhas que nós fizemos, tá? Que eu acho que é mais fácil. Então, vamos lá. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze. Doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e uma carreirinhas eu fiz. E eu terminei aqui, ó, com a carreirinha de pontos vazados, tá? Porque agora nós vamos começar a fazer esse bico aqui, ó. Tá? Vai ter uma pequena diferença aqui, porque o vão dela aqui, ó, tá com onze vãos, né? E a minha deu menos. Então, vamos lá. A gente vai começar assim, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho mais a câmera. Acertar melhor aqui. Então, aqui, gente, ó. Então, é onde eu terminei a minha carreirinha de pontinhos vazados, tá? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Vou caminhar com o baixíssimo. Pra ficar mais fácil pra gente começar, ó. Até aqui é onde eu vou começar a fazer os pontinhos do bico, tá? Então, vamos lá. Então, agora aqui, ó, eu introduzo minha agulha. Vou puxar com o baixíssimo, ó. Já tô no vãozinho do bico. E aqui a gente faz três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. O segundo ponto alto. Deixa eu soltar minha linha aqui. E o terceiro ponto alto. Viro o meu trabalhinho, fecho aqui, ó. Na terceira correntinha que nós fizemos pra começar, eu fecho o meu primeiro pontinho pipoca. Faço duas correntinhas, volto aqui, ó. Novamente, no mesmo lugar, faço mais três pontos altos. Fecho a pipoca. E faço mais duas correntinhas. Volto, venho aqui e faço novamente, ó. Mais três pontinhos altos. E novamente aqui, ó, eu fecho a minha pipoca. Então, ó, nós fizemos três pontinhos pipocas na mesma direçãozinha aqui, ó, da carreira anterior, aonde fica a pipoquinha. Agora, aqui, gente, a gente vai fazer três correntinhas. Eu venho aqui, ó, pulo esse primeiro, venho aqui e faço um ponto baixo. Agora, eu faço quatro correntinhas. Pulo um, venho no outro e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo um, venho no próximo e faço um pontinho baixo. Quatro correntinhas. Pulo um, venho no próximo e faço um ponto baixo. E agora, aqui, ó, eu faço três correntinhas. Vai sobrar um aqui, tá vendo? Eu faço três correntinhas e já venho aqui, ó, pro vãozinho da onde a gente fez os pontos pipocas. E, novamente, aqui, ó, eu coloco três pontos altos. Fecho a minha pipoca. Faço duas correntinhas. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar. Novamente, vou confeccionar mais um pontinho pipoca. Viro. Venho no primeiro pontinho alto aqui, puxo. Faço mais duas correntinhas. Laçadinha na agulha, volto aqui. E, novamente, mais três pontos altos pra formar a minha última pipoca. Introduzo a agulha aqui no primeiro ponto alto, fecho. Aqui, eu viro o trabalho, faço três correntinhas. Vou pular o primeiro espacinho aqui e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo um, venho no próximo, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um, venho no próximo, faço um ponto baixo. Pulo um, venho no próximo, e agora, três correntinhas. Pulo esse aqui, e, novamente, aqui, eu faço os três joguinhos com os três pontos pipoca. Separado eles todos por duas correntinhas. Fecho, duas correntinhas, volto aqui, mais três pontos altos. Viro, mais um pontinho pipoca, duas correntinhas, volto aqui, faço o terceiro pontinho pipoca. Um, dois, e três. Viro, e fecho. Faço três correntinhas agora. Pulo meu primeiro espacinho e faço um pontinho baixo. E isso aqui, gente, olha. A gente vai fazer pela volta toda, tá? E aí, daqui a pouquinho eu volto com vocês, porque é só repetição, tá bom? Gente, eu não sei se o de vocês ficou igual o meu aqui, mas agora que eu percebi, que nesse meinho aqui, ó, eu tenho menos espaço, tá vendo? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espaços. Então, o que eu fiz pra deixar com três argolinhas aqui, ó, tá? Então, eu fiz assim, olha, eu fiz as duas correntinhas, peguei aqui na primeira. Fiz três correntinhas aqui, peguei aqui, sem pular nenhuma. Aí, eu fiz quatro correntinhas, pulei uma, peguei aqui. Fiz mais quatro correntinhas, pulei um e peguei aqui, tá? Eu não tinha prestado atenção que esse meio tinha ficado com menos ponto e o de trás também. Então, na parte da frente, na parte de trás, no meio, bem no meinho, tá vendo? Então, pra que dê certo e a gente fique também com três argolinhas aqui, ó. Que nem aqui, olha, uma, duas, três. Então, eu fiz assim, eu fiz a... As duas correntinhas, pulei o primeiro, fiz aqui. Fiz três correntinhas, não pulei nada aqui do primeiro pro segundo. Aí, eu fiz quatro correntinhas, pulei um, peguei aqui. Fiz quatro correntinhas, pulei um, peguei aqui. E agora, eu faço as três correntinhas e faço os pontinhos pipocas, tá bom? Tô encerrando a minha carreira aqui, ó. Então, na primeira, na segunda, na terceira correntinha, eu introduzo minha agulha e fecho com baixíssimo. Gente, aqui é o seguinte com relação a esse bico, tá? Como a minha aqui, eu acho que ficou menor do que a daqui, ou tem algum aumento aqui embaixo, porque vocês podem ver que ela dá uma abertura aqui e eu não prestei atenção nisso, né? Então, é o seguinte, se você fizer maior sua blusa, tiver mais espacinhos aqui, ó, tá? Como esse gráfico aqui que eu consegui, tá vendo? Esse daqui, o meu, olha, nós vamos ficar com três laçadinhas aqui. Logicamente, vai dar uma carreira a menos aqui, tá? Então, se você fizer maior, vocês, o máximo assim que vocês têm que dividir, é que dê, ó, quatro... Laçadinhas dessa, a minha deu três, depois eu vou ver aqui como que eu vou fazer. Se ficar menor, vocês, em vez de pular um quadradinho ou outro, vocês não pulam, vocês façam três correntinhas e pega já no próximo, tá bom? Porque aqui vai depender muito do tamanho que ficar pra que dê certinho as carreiras de pontos, né, aqui, do bico aqui. Vai depender muito da carreira do bico, porque quanto menor aqui, menos bico vai dar aqui. Mas eu vou ver como que nós vamos fazer aqui no final, apesar que eu não gosto de bico muito grandão. Então, agora aqui, gente, eu terminei minha carreira, eu vou entrar aqui, ó, tá vendo? No vãozinho das duas correntinhas, vou puxar um baixíssimo aqui. Aqui eu vou fazer assim, olha, eu vou subir três correntinhas, laçadinha na agulha, e aqui, olha, eu vou fazer um... O meu primeiro ponto pipoca, tá? Fecho, faço duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço mais um pontinho pipoca. Agora, aqui, gente, pra separar, aqui nós vamos ficar com um grupinho de pontinho pipoca aqui e um nesse outro vãozinho de duas correntinhas. Pra separar um bloquinho de outro, a gente faz três correntinhas, entra aqui novamente e faço novamente mais dois bloquinhos de três pontos altos, né? Vem aqui atrás, faço duas correntinhas pra separar esse bloquinho e novamente no mesmo lugar eu faço três pontos altos. E fecho novamente a minha, o meu pontinho pipoca. Então, gente, aqui, ó, em cada vãozinho que tinha aqui de duas correntinhas, nós colocamos dois pontinhos pipoca separado por duas correntinhas e entre eles aqui eu coloquei três correntinhas e coloquei mais dois conjuntinhos de pontinhos pipoca. Agora, aqui, ó, agora aqui, ó, agora aqui, ó, a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas. Nós vamos vir aqui, ó, na primeira argolinha pulando essa aqui, eu venho nessa daqui e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Venho aqui, ó, na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Deixa eu puxar minha linha aqui. Novamente, venho aqui, ó, e faço mais um pontinho baixo. Nós vamos ficar agora, olha, somente com duas argolinhas, tá? Que essa daqui a gente não conta. Novamente, três correntinhas. Laçadinha na agulha, ó, tem os três pontinhos aqui, não tem? Os três pontinhos pipocas. E eles são separados por duas correntinhas. No vãozinho dessas duas correntinhas, eu vou fazer mais um... Dois, três pontinhos altos, viro, fecho minha pipoquinha. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, volto aqui e faço mais um pontinho pipoca. Agora, pra separar esse primeiro bloquinho do segundo bloquinho, a gente vai colocar três correntinhas. Venho aqui, novamente, vou fazer meu joguinho de dois pontos pipoca separado por duas correntinhas. Viro, e fecho. Agora, aqui, novamente, três correntinhas. Uma, duas, três. Não nessa aqui, ó, que a gente fez de três, ó. Na próxima de quatro, a gente faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na próxima, a gente faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. No próximo, um ponto baixo. E agora, gente, a gente vai continuar fazendo isso pela volta toda, ó. Tá? E agora, nós vamos ficar com duas argolinhas aqui, ó. Duas aqui, agora, aqui, novamente, eu levanto os três pontos altos e faço novamente aqui. E vai ser uma repetição a volta toda. Eu vou fazer a minha aqui, a hora que eu acabar, eu volto com vocês. Gente, terminei minha carreira aqui. Venho na terceira correntinha aqui, ó. Contadas de baixo para cima, encerro a minha carreira com um baixíssimo, tá? Venho aqui, ó, no vãozinho das duas correntinhas. Introduzo minha agulha, faço um baixíssimo. E aqui, eu subo três correntinhas. Aqui, ó, nesse meinho aqui de duas correntinhas, nós vamos fazer novamente um grupinho com dois pontos pipoca separado por duas correntinhas, né? Vamos lá, novamente. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, faço mais um pontinho pipoca. Um, dois, e três. Aqui, gente, agora, eu vou fazer, novamente, duas correntinhas só. Agora, eu vou vir no espacinho aqui, ó, de três correntinhas, e vou fazer, novamente, um grupinho de três, de dois pontos pipoca separado por duas correntinhas, ó. Duas correntinhas. Viro o trabalhinho. Novamente, coloco mais três pontos altos. Um, dois, e fecho o meu pontinho pipoca aqui, ó. Ó. E agora, eu faço duas correntinhas, e venho, novamente, aqui, ó, no meio desse espacinho aqui, ó, de duas correntinhas, e faço mais dois pontinhos pipocas. Separados por duas correntinhas. Então, gente, se o seu espaço aqui, ó, ficar maior do que o meu, o que que vocês vão fazendo pra aumentar esse bico? Na próxima carreira, nós vamos fazer, novamente, aqui, ó, um joguinho com dois pontos pipoca separado por duas correntinhas. Venho nesse espacinho e faço. Venho nesse espacinho e faço. Venho nesse espacinho e faço. E venho nesse espacinho e faço. Então, a gente vai, ó, vai aumentando os pontos gradativamente até você chegar aqui, ó, e tiver uma correntinha só, tá? Um espacinho só, que nem aqui, ó, nós já estamos ficando com dois. No próximo, nós vamos ficar só com um. Então, conforme vocês forem diminuindo e chegar a ficar com um espacinho só aqui, depois eu vou mostrar que o meu vai dar menos carreira, menos carreira. Aí, é... Você para de fazer esse... Esses aumentos que, na realidade, a gente faz pra formar o bico, né? E daí, a gente vai finalizar com essa carreirinha aqui, ó, tá? Não sei se o meu vai dar certo de fazer assim, nós vamos fazer. Depois, eu vou deixar esse gráfico aí, ó, pra quem ficar com os espaços maiores. Aqui, ó, três correntinhas igual. Não vou pegar nessa daqui, venho nessa, ó, faço o meu pontinho baixo. Quatro correntinhas, venho aqui, ó, e já... Então, é isso aqui, gente, que eu tô falando, ó. Quando vocês chegarem e tiver só um espacinho aqui, aí é hora de finalizar a carreira fazendo isso aqui, ó. Tá? Seja quantas carreiras dê aqui, a minha vai dar menos. Quando você chegar a ficar aqui, ó, tá vendo? Com esse espacinho aqui, que daí nós vamos juntar esses dois aqui, é o que você terminou a carreira. Aí, ficou com um espacinho aqui na próxima carreira, a gente já vai finalizar. Então, aqui, ó, eu subo três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Aqui eu tenho o espacinho dos dois joguinhos de pontinho pipoca. Aqui eu tenho meia, que eu tenho... Então, nós vamos fazer tudo isso aqui. Venho aqui e faço. Um. Dois. Três pontos altos. Formei minha primeira pipoquinha. Duas correntinhas, né? Volto nesse mesmo lugar e coloco mais uma pipoquinha com três pontinhos altos. Um. Dois. E três. Fecho minha pipoquinha aqui, ó. Faço duas correntinhas novamente. Venho aqui pro meinho, ó. Onde nós fizemos as três correntinhas e coloco outro grupinho... De dois pontos pipocas separados por duas correntinhas também nessa. Por que que eu agora coloquei duas correntinhas? Pra ele não ficar muito aberto, tá, gente? Duas correntinhas. No mesmo lugar eu faço outro ponto pipoca. Mais duas correntinhas. Mais duas correntinhas. Tá vendo? Aqui o meinho, ó. E agora, novamente, aqui no vãozinho do outro grupinho de... De dois pontos pipoca separados por duas correntinhas. É bem facinho esse bico, não é difícil de fazer. Só que precisa atenção pra essa quantidade de carreiras aí que o seu ficou, né? A quantidade de números aqui, né? De quadradinhos que a gente tem. Que depende do tamanho que a gente faz da mais, o tamanho que a gente faz da menos. Então, aqui, ó. Arrumo todas as minhas pipoquinhas pra frente. Fiz as minhas três correntinhas, ó. Não nessas três aqui que nós fizemos. Venho nas quatro correntinhas, faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Um ponto baixo. Então, aqui, gente, a minha vai dar uma, duas, três. A quarta carreirinha já vai ser a finalização desse ponto, tá? Já nesse aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco pra finalizar. E nessa daqui também, acho que tem cinco, ó. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, também tem cinco. A minha, como eu falei, vai dar uma carreirinha a menos. Mas também não ligo muito pra... Pra ficar muito grande o bico. Então, aqui, ó. Eu vou fazer novamente as três correntinhas. E vou repetir tudo isso daqui, gente. Até chegar lá na onde a gente começou. Eu vou fazer a minha aqui. E a hora que eu acabar, eu volto pra gente finalizar essa carreira do bico. E daí, eu vou mostrar os acabamentos que eu vou fazer na gola e na manga. Tá bom? Gente, quem ainda não é inscrito aí no meu canal, dá uma forcinha pra mim, gente. A gente faz as coisas pra vocês com tanto carinho. Às vezes a gente não tá nem em condição de fazer, mas tá aqui pensando em colocar algum conteúdo no canal pra que vocês não fiquem sem produzir, né, gente. Como eu falei pra vocês, eu tô passando por uma fase um tanto difícil. Ainda estou, ó, com o meu braço roxo, ó. Esse daí é resultado de um exame de sangue que eu fiz na parte da manhã. E à tarde, eu fui fazer uma ressonância com contraste. Como minha veia é muito difícil de pegar do outro lado, eu já tinha tomado soro. E também já tava bem danificada a minha veia. Eles pegaram nesse mesmo lugar aí e ficou tudo assim. E deu um pouco de sinusite. Um pouco não, tô tomando antibiótico. Mas é bem complicado, né? A gente às vezes não quer parar. Mas a vida faz a gente dar uma paradinha, né, gente? Então, aí vocês se inscrevam no meu canal. Ativem o sininho na opção todas, tá? Deixem um joinha aí pra mim, isso deixa a gente bastante feliz. E deixem os comentários, gente. Assim que eu vou vendo os comentários, eu vou respondendo, tá bom? Então, eu vou finalizar essa carreira aqui. E daí, depois eu volto com vocês. Tô encerrando a minha carreira aqui, ó. Pego na terceira. Bom, encerro aqui minha carreirinha. Na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima. E encerro a minha terceira carreira do bico, tá? Ó, uma, duas, três. Agora, gente, eu falei que eu iria fazer só mais uma. Por quê? Porque aqui, olha, resta só uma argolinha. Tá? E essa última carreira aqui, ela pega nessa argolinha. E nós estamos nessa daqui ainda. Eu iria pular essa daqui, ó. Mas eu não vou. Eu vou fazer essa. Vou pegar aqui. E essa última aqui, eu vou fazer juntando uma na outra aqui pra ficar bonito o bico. Tá bom? Então, vamos lá. Encerrei a carreirinha aqui. Vou introduzir a agulha aqui, ó. No meio do joguinho de dois pontinhos pipoca, né? Faço meu pontinho baixíssimo. Subo três correntinhas que vai corresponder ao meu primeiro pontinho alto. Laçadinha na agulha, faço meu segundo ponto alto. Laçadinha na agulha, faço meu terceiro ponto alto. Venho aqui, ó. Aqui, como o meu primeiro ponto alto são as correntinhas, eu pego na terceira correntinha de baixo pra cima pra fechar o meu pontinho pipoca. Aqui, eu faço duas correntinhas. Venho aqui e faço outro ponto pipoca no mesmo lugar. Agora, aqui, ó. Eu fiz o primeiro joguinho de ponto pipoca, tá? Aqui, eu vou fazer três correntinhas de espaçamento. E agora, eu não vou pular pro próximo bloquinho de pontinho pipoca. Eu venho aqui, ó, nesse intervalinho entre um joguinho e outro, e novamente, eu vou colocar três pontos altos. Fecho o meu pontinho, formando um pontinho pipoca. Novamente, duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar. Coloco mais três pontos altos. Fecho novamente a minha pipoca. Aqui, olha, já fiz no vãozinho. Agora, eu vou pular pra esse outro joguinho aqui, ó. Então, aqui, eu coloco três correntinhas. Uma, duas, três. Laçadinha na agulha, venho no meinho aqui do joguinho dos dois pontos pipocas. Novamente, pipoca. Faço mais um pontinho pipoca e fecho. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho, faço outro pontinho pipoca. Venho aqui, fecho. Olha, tá vendo? Agora, aqui, novamente, três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no intervalinho novamente aqui, ó. Vou colocar mais três pontos altos, que vai formar um ponto pipoca. Viro. Faço duas correntinhas. Laçadinha na agulha, volta no mesmo lugar. Mais um pontinho pipoca. Três pontos altos, viro, fecho. Pronto, olha, fiz. Agora, eu vou fazer o último joguinho aqui, ó. Dos pontinhos pipocas. Faço três correntinhas pra separar. Laçadinha na agulha, venho aqui e faço um, dois e três pontos altos. Fecho a minha pipoca. Duas correntinhas. Novamente, introduzo a agulha aqui. E faço mais três pontos altos pra fechar e formar o pontinho pipoca. Fechei. Pronto, gente. Olha que lindo que fica. Agora, deixa eu ver quantas correntinhas. Agora, aqui, ó, a gente vai colocar uma correntinha. Eu venho aqui, deixa eu ver se uma correntinha tá bom. Tá ótimo. Então, aqui, gente, olha, eu coloquei uma correntinha. Eu venho nessa argolinha minha que ficou sozinha aqui e coloco o meu ponto baixo. Mais uma correntinha. E agora, aqui, gente, eu vou repetir tudo novamente, ó. Três pontos altos. Fecho a pipoquinha. Duas correntinhas. Fecho. Fecho. Pronto, já fiz o primeiro bloquinho. Agora, eu venho pro vão aqui, ó. Três correntinhas. Venho no vão, novamente, eu vou fazer o meu ponto pipoca, o primeiro. Duas correntes. Volto no mesmo lugar, faço mais um ponto pipoca com três pontos altos. Fecho. Fecho. Vou agora pro outro bloquinho dos pontos pipocas, ó. Novamente, separo com três correntinhas. Vem aqui no meio. Fecho. Aqui são duas correntinhas. Volto no mesmo lugar. Coloco mais três pontos altos. Fecho os três pontos altos. Agora, eu vou pro outro espacinho aqui. Três correntinhas. Venho pro espacinho e faço novamente. Eu vou fazer só mais esse, depois é tudo repetição. Novamente, duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Fecho o meu ponto pipoca. Fechei mais um bloquinho com dois. Faço três correntinhas. E venho aqui para o último bloquinho com dois pontos pipocas separados por duas correntinhas. Fechei. Duas correntinhas. Volto aqui. E faço o meu último pontinho pipoca. Fechei. Pronto, ó. Terminei mais um bico. Uma correntinha. Venho aqui, ó. Na laçadinha dos três... Das três correntinhas. Faço um pontinho baixo. Tá vendo, gente? Que lindo que vai ficando, olha. Lindo, né? Agora, gente, é só continuação, tá? É repetição. Aqui eu faço mais uma correntinha. Dou a laçadinha na agulha e venho aqui e faço tudo novamente. Eu vou fazer toda a minha volta aqui. Aí, depois eu volto com vocês pra gente fazer a última carreirinha. Bom, gente, tô terminando aqui minha carreirinha. Aqui eu faço uma correntinha. Venho na última argolinha aqui, ó. Fecho com baixíssimo, faço um ponto baixo, desculpa. Faço mais uma correntinha. Venho aqui, ó. Na terceira correntinha, onde eu comecei a fazer meus pontinhos, encerro a carreira com um baixíssimo. Então, olha. Ficou assim. Agora, nós vamos caminhar aqui pro vãozinho. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, gente, nós vamos fazer isso aqui, ó. O pontinho pipoca, uma correntinha, a gente faz. Faz mais três pra fazer o picô. Depois, faz mais uma correntinha e faz o pontinho pipoca. Eu vou fazer junto com vocês. A única diferença desse daqui é que esse aqui vai pegar nessa correntinha. E o meu, eu vou juntar os dois aqui, tá? Mas, vamos juntos fazer. Então, aqui, ó. Eu já introduzi a agulha aqui no meio, fiz meu baixíssimo. Subo três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E aqui dentro, eu faço mais três pontos, mais dois pontos altos com a correntinha. Os três pontinhos altos. Venho aqui nas correntinhas e fecho o meu pontinho pipoca. Viro. Faço uma correntinha. Duas. Três. Quatro. Conto. Uma. Duas. Na terceira correntinha, eu introduzo minha agulha. Bem no meinho, faço um pontinho picô. Fiz o pontinho picô, faço uma correntinha. Laçadinha na agulha, venho pro próximo espacinho aqui, ó. Novamente. Três pontos altos. Fecho o ponto pipoca. Faço uma correntinha pra dar o espaçamento entre um e outro, e mais três. Uma, duas, três. Volto aqui na terceira correntinha e faço um picô. Faço uma correntinha, laçadinha na agulha, venho pro próximo espacinho aqui. Novamente. Três pontos altos pra formar mais uma pipoquinha. Venho aqui, fecho minha pipoquinha. Eu aperto bem, faço uma correntinha, que é a de espaçamento, e mais três. Uma, duas, três. Venho na terceira correntinha e fecho e faço um picô. Uma correntinha pra separar, venho aqui, ó, vou fazer. Um, dois, e três. Então, olha, vai ficando assim, ó. Volto, fecho aqui meu pontinho pipoca, faço uma correntinha de espaçamento. Eu sempre seguro ela e faço mais três, ó. Aí, eu volto na terceira, faço o picô. Faço uma correntinha, venho aqui no próximo e faço novamente o ponto pipoca. Fecho. Gente, como eu falei no início do vídeo, lá o pontinho pipoca, cada um faz de um jeito. Eu fiz desse daqui por ser mais fácil de puxar, porque quando eu puxo pela frente, ai, meu Deus, enrosca muito. Então, ó, uma correntinha de espaçamento, mais três. Volto aqui na terceira. Faço uma correntinha, fiz o picô, venho no próximo espaço. Tá vendo? Eu vou fazer o meu aqui até chegar nesse último aí, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Bom, gente, olha, eu fiz aqui, né, os meus pontinhos pipoca separados todos, todos pelo picô. Terminei meu último pontinho pipoca aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer laçadinha na agulha e pulo aqui, ó, pro primeiro espacinho também, novamente, ó. Então, eu faço. Olha como que vai ficar, vai ficar um juntinho ao outro, tá vendo? Acho que vai ficar muito bonito também. Então, eu faço aqui três pontos altos. Fecho a pipoquinha. Novamente, uma correntinha de espaçamento, uma, duas, três, volto na terceira correntinha e faço um picô. Uma correntinha, vou para o próximo espacinho. Novamente. Três pontos altos, volto, fecho a minha pipoquinha, faço uma correntinha de espaçamento, mais três, pra fechar o pontinho picô. Uma correntinha. E assim eu vou fazer, gente, pela volta toda, tá? Olha como que vai ficar. E eu achei que até que ficou mais bonito o juntadinho aqui, ó. Tá? Ó, ele não fica essa abertura aqui no meu. Ele ficou juntinho, ó, tá vendo? Eu achei que ele ficou até mais bonito do que aquele lá. Eu vou fazer toda a minha volta aqui, aí depois eu volto com vocês. Tô terminando aqui, gente, ó. Fiz o meu último picô aqui. Uma correntinha, né, ó. E agora aqui eu vou fazer meu último pontinho pipoca. Um. Dois. E três. Fechei. Agora aqui, gente, ó. Eu vou fazer uma correntinha aqui pra deixar mais soltinho aqui. Eu venho aqui, ó. Aonde eu comecei. Na terceira correntinha aqui. Vou introduzir minha agulha. Vou puxar e fechar com um baixíssimo. Encerrando assim, ó. A minha carreira. Aqui eu já posso cortar a minha linha. Dá o meu nozinho. E venho aqui por trás, ó. E vou esconder essa linha. Vamos puxar ela aqui desde cima. Agora eu vou entrar aqui, ó. E eu vou dividir ela no meio aqui. Vou deixar um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, ó. Puxo. E aqui, ó. Eu vou dar o último nozinho. Deixa eu ver se não esticou muito. Não. Não. E aqui eu posso cortar minha linha e eu já terminei praticamente a blusa. Agora, a gente vai fazer um acabamento. Deixa eu mostrar como que ficou aqui pra vocês. Primeiro eu vou mostrar aqui a parte de baixo. Olha que lindo que ficou esse bico. Mas depois eu vou mostrar ela todinha. Agora, gente, nós vamos fazer aqui o acabamento da manguinha, tá? Eu venho embaixo da manga aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu venho bem aqui nessa junção. Vou introduzir minha agulha aqui, bem embaixo do braço. Dou o meu nozinho inicial. E aqui, ó. Tá vendo? Os pontinhos vazados com uma correntinha. Então, nós vamos trabalhar neles. Fazendo só meio ponto alto. Como nós fizemos no decote. Introduzo minha agulha aqui. Subo, faço duas correntinhas. Laçadinha na agulha. E puxo tudo junto. Olhinha pra enroscar, gente. Então, aqui, ó. Nesse primeiro, eu fiz dois, porque é pra começar, tá? Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. E faço meio ponto alto. Venho no outro aqui, ó. E faço meio ponto alto. Aqui não, gente. Aqui, ó. Pera aí. Tem um pontinho aqui, ó. Venho aqui, introduzo aqui, faço meio ponto alto. Senão, fica muito apertada a manga. Venho aqui, ó. Meio ponto alto. Venho no outro. Meio ponto alto. E eu vou contornar toda a voltinha fazendo só meio ponto alto. Se vocês acharem que tá muito apertada, que tá ficando apertadinha, faz dois pontinhos em cada vãozinho aqui, ó. Faz um e faz mais um. Eu vou fazer só um e cada um, depois eu vou provar. Se eu ver que ficou muito apertada, daí eu desmancho e faço dois. Gente, essa linha é muito bonita, mas ela não é fácil de trabalhar, não, viu? Então, olha, eu vou trabalhar aqui, como eu fiz aqui, ó, tá vendo? Trabalhei meio pontinho alto. Eu vou fazer a volta toda dela e vou fazer a outra e eu volto com a peça finalizada. Blusinha finalizada. Agora, na manguinha eu fiz só uma carreirinha de meio ponto alto. Eu amei o resultado. Fica aí a sugestão dessa videoaula, dessa linda blusa, gente. Ficou muito bonita no corpo. E gostaria de pedir que quem ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva. Ative o sininho de notificação na opção todas e deixe aí aquele joinha aí pra mim, gente. Deixe comentários também, que eu procuro responder a todos. Aqui na manguinha, ó, ficou uma carreirinha de pontinho pipoca. Eu agradeço a todos, mas principalmente a Deus, por ter conseguido concluir mais essa videoaula pra vocês. Fiquem todos com Deus e um beijo no coração de todos.